Boa noite, Golden Setters! Hoje é dia 10 de agosto de 2022 e temos um convidado super especial. Falamos com ele antes da Liga das Nações. Agora, às vésperas do Campeonato Mundial Feminino, trouxemos mais uma vez aqui para o Marcos Kiviek, da Seleção da República Dominicana, para conversar com a gente sobre esse campeonato mais esperado do ano. Né, Celso? Tudo bem com você? Boa noite. Muito frio aí, Celso Bastos? Ah, boa noite, Vanessa. Boa noite, Golden Setters. Boa noite, Marcos Kiviek. Seja bem-vindo novamente aqui. Não, não é só o frio, né? É um vendaval que está tendo para cá, um vento que não parou o dia inteiro, tudo fechado, tudo trancado. E o Marcos aí há 39, quase. Está muito parecido com o Marcos, certo, Marcos? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Celso. Boa noite a todos os que estão nos vendo. Bom, muito obrigado pelo convite. Primeiramente, primeiramente. Aqui o calor não está fácil, não. Aqui o verão está pegando. Durante o dia tem feito aí 39, 40. Agora são sete horas da noite e a gente está aí com uns 30, 28, mais ou menos. Que delícia! Manda um avião para nós, que vier aqui para a gente e dar uma passeada aí na República Dominicana. Celso e eu, a gente pega as bolas de vocês nos treinos. A gente pode ajudar de várias formas. Mas obrigada por você ter aceitado o nosso convite. A gente vai receber alguns técnicos brasileiros que comandam seleções gringas aí no Campeonato Mundial, começando então a nossa série de brasileiros com o Marcos Kivieck, da República Dominicana. A gente estava fofocando aqui, antes de entrar no ar, sobre... Vamos já falar sobre Smarzek? A polonesa não... Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Vanessa, não vai ter abertura? Esqueci da nossa abertura, que eu estou emocionada aqui com o convidado. Pelo amor de Marcos, ela criou uma abertura, agora não vai esquecer de colocar? Oh, meu Deus! Bora lá, bora para a vinheta e a gente já fala sobre Campeonato Mundial. É isso, então, oficialmente começado o programa de hoje. Marcos Kivieck, vamos falar de Campeonato Mundial. Eu vi aqui a chave de vocês, né? A chave de vocês tem uma chave, talvez, complicadinha. Não sei como que você julga essa chave que tem Turquia. Polônia e Tailândia. Complicadíssima? Não só essa, né? Tem ainda a Croácia, que não deixa de ser uma seleção interessante, uma jogadora com jogadoras importantes, a própria Fabris, a Samanta, que tem jogado em bom nível há bom tempo. Não é uma chave que você diga uau, mas é uma chave onde todos os times estão muito nivelados. Se você pegar os últimos resultados de todos os jogos aí, na minha chave, por exemplo, tem Coreia. E na última Olimpíada foi entre os quatro, né? Então, tudo bem que perdeu uma jogadora muito importante para as pretensões da Coreia, mas não deixa de ser uma seleção de bom nível. Então, eu acho que é uma chave muito complicada, no sentido que qualquer jogo, qualquer derrota para qualquer um dos times, passa a ser um desastre. Se você pensar a nível de classificação, principalmente, você leva os resultados para a segunda fase. Então, a diferença entre ser primeiro do grupo e sexto do grupo é mínima. É mínima. Qualquer resultado aí... No nosso caso, por exemplo, nós ganhamos de todos esses times que estão na nossa chave. Nós ganhamos da Croácia no último Mundial, nós ganhamos da Tailândia agora na VNL, nós ganhamos da Polônia na VNL, nós ganhamos da Coreia na VNL. Então, mas a gente sabe que o Mundial é outra realidade, né? Principalmente porque os times estão se preparando para esse campeonato, que é o mais importante do quadriênio aí. É, a gente deixa só daqui a tabela de jogos da República Dominicana no Campeonato Mundial. República Dominicana que vai jogar na Holanda, Grupo B estreia no dia 24 de setembro, uma e meia da tarde do Brasil contra a Coreia do Sul, depois enfrenta a Croácia, Turquia, Polônia e Tailândia. Vai ser aí um confronto de europeus e asiáticos contra escolas europeias e asiáticas, né? Esses resultados que vocês conseguiram, alcançaram ali na Liga das Nações. De que forma eles ajudam na confiança das jogadoras para esse campeonato mundial? Eu acho que, primeiro, abrir com a Coreia já é um fator complicado, porque você está jogando com uma escola asiática. E nós não estamos tão acostumados a jogar, né? A gente aqui, por exemplo, eu jogo agora com a Copa Pan-Americana e, logo em seguida, eu jogo o nosso continental aqui, o Final Six. E eu não vou enfrentar nenhum time com essa característica. Então, já é um fator complicador. Na sequência, eu jogo só o primeiro jogo na Holanda, porque eu viajo para a Polônia. Então, o primeiro jogo nosso é na Holanda, porque todas as seleções vão estar na Holanda para a abertura do campeonato mundial. Todo mundo joga a primeira rodada na Holanda. Por isso que o primeiro jogo meu é na Holanda e, logo, eu viajo para a Polônia. Então, já tem uma viagem antes do segundo jogo, o que também passa a ser outro fator de complicação aí. Mas eu acho assim, é um campeonato mundial onde todo mundo se preparou para esse campeonato mundial. A VNL é importante, é importante na preparação. Ganhar esses jogos na VNL para nós, principalmente com adversários diretos do mundial, foi importante no sentido até psicológico e de conhecimento de algumas jogadoras, de saber ter passado por algumas situações interessantes nos jogos. Mas é igual para os dois lados. E o que é igual não é vantagem para ninguém, né? Olha como a tabela do campeonato mundial nos traz, Celso. A gente lê o primeiro país aqui, Holanda, e já acha que vão ser todos os jogos na Holanda. Boa explicação, obrigada, Marcos. Celso Bastos, bora lá. Bom, Marcos, outra vez, é um prazer em tê-lo aqui novamente com a gente. Gente, é muito bom não só te ver, como conversar e trocar essas ideias. Durante a Liga das Nações, eu, tanto quanto muitos nossos aqui, a gente estava reclamando que a seleção feminina, a nacional brasileira, não estava dando muita oportunidade a algumas jogadoras. Estava rodando pouco, na verdade. Você deixou algumas jogadoras fora, você teve algumas que ficaram por questão de lesão, mas você também foi mexendo e vendo algumas possibilidades individuais que as suas atletas poderiam apresentar. Então, eu queria te perguntar o seguinte. Valeu a pena a Liga das Nações ocorrendo esse ano? E você, conseguiu aproveitar das jogadoras que, não vou dizer a primeira vez, mas que estiveram numa competição de um nível um pouco mais elevado, com características diferentes, como se abordou até agora? Vale a pena essa passagem pela Liga das Nações nesse período anterior agora? Eu considero a disputa da VNL, para nós, enquanto a preparação para o Mundial, muito importante. Foi uma VNL muito interessante, no sentido de dar segmento ao desenvolvimento de algumas jogadoras. Por exemplo, a Central, que jogou praticamente a VNL inteira, há 19 anos que nunca jogou nesse nível. E ela teve a oportunidade de fazer vários jogos muito interessantes. A Penha, pela primeira vez, foi titular durante toda a competição. Era uma jogadora que não era titular da seleção, ela teve a oportunidade esse ano de jogar toda a competição como titular. O mesmo aconteceu com a Gonzalez, que não era titular da seleção e teve a oportunidade de jogar essa VNL inteirinha, jogando bem, jogando mal, com altos e baixos, mas ela teve a possibilidade de estar jogando, de estar na quadra. E isso foi algo que foi planejado, foi desde o começo que a gente falou. Nós precisamos que essas jogadoras sintam o peso de estar representando o país na quadra como titular, porque é muito cômodo você estar no banco e você entrar durante um jogo em algumas situações pontuais. Você estar efetivamente na quadra o tempo inteiro errando ou acertando é onde você realmente vai demonstrar e você vai evoluir. Então foi uma situação que a gente comprou algumas situações nesse sentido, as próprias Líberos, eu não levei a Castilho para pôr as duas Líberos, porque eu tenho que levar duas Líberos para a Comparação Mundial, então eu tinha que estar jogando com essas meninas para elas serem provadas. Foi a competição que nos propiciou esses estudos, essas oportunidades. Eu só não gostei muito do formato da VNL desse tempo, não achei o formato muito ruim. Eu achei que eles deveriam ou ter mantido, como foi na Itália, mas era uma situação muito difícil de ser mantida no sistema de bolha, ou a primeira VNL, onde nós jogamos as 15 partidas com as 15 seleções. Esse ano eu fiquei sem jogar contra três seleções, seria muito interessante ter jogado, que foi a Bélgica, a Turquia e o outro que eu não joguei, Bélgica, Turquia e Sérvia. Eram três jogos muito interessantes para a continuidade dessas jogadoras. Mas, enfim, as regras já estavam claras desde o início, nós sabíamos de ser uma competição, e nesse sentido foi interessante. E desse grupo agora, acho que você definiu o grupo para o Mundial ou não ainda? Não, eu tenho algumas jogadoras já praticamente definidas. Por exemplo, na VNL, a primeira fase, a Martínez não jogou. A Martínez chegou, a Martínez a ponteira. Ela não jogou, ela chegou com uma lesão do Brasil, tanto é que ela não jogou a fase final da Superliga, ou sul-americano, jogou pouco, enfim, em virtude da lesão dela. Mas a gente optou por não colocá-la em quadra nas primeiras quatro partidas, a VNL já foi entrando durante a segunda, terceira parada. Mas é uma jogadora que com certeza vai para o Mundial. Inclusive, ela não vai agora para a Copa Pan-Americana, para continuar o seu processo de, não de recuperação, mas de continuar o seu processo de treinamento, para dar tempo para ela. É uma jogadora que veio praticamente direto do sul-americano para a VNL. Então, mas é uma jogadora que vai estar. No Mundial, nós já vamos ter a Betânia Vena Cruz e a Brenda Castilho. A Betânia está agora num grande momento, tem treinado muito bem. É uma jogadora que as pessoas... Ah, a Betânia está velha, a Betânia não serve mais, a Betânia já não é mais a Betânia. Mas eu acho que algumas pessoas vão se surpreender com o Mundial dela. É uma jogadora que ainda tem muito a oferecer para a gente como seleção. São duas jogadoras muito importantes para a gente, a Castilho e a Betânia. Você muda a configuração da equipe com essas duas jogadoras. Então, eu tenho, vou te falar assim, 90% do grupo está definido. Ah, é legal. Você falou uma coisa interessante agora, né? Ah, mas jogadora velha, já passou outra coisa. E a gente aqui no Brasil, a gente está tirando umas coisas da... Sabe daquele disco ainda de vinil, parece, né? Fica voltando e fica voltando. Não, por quê? Porque eu achei muito legal o que você falou agora, né? De tem que levar para jogar, tem que levar para testar. Porque na hora que precisar, é como você disse, claro, né? Ah, estou lá no banco, aí a coisa está ruim, eu entro. Se não melhorar nada, não vai mudar nada para mim. Se eu conseguir melhorar, eu virei heroína. Agora, a partir do momento que você tem experiência, que você já sabe o comportamento, e é bom para você como técnico, a comissão técnica toda, saber o seguinte, olha, naquele momento ela pode entrar e resolver. Agora, no outro, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Esse tipo de atitude pensada é que realmente modifica durante o campeonato mundial, que querendo ou não querendo, por mais que a Vianel é esperada, é uma comissão importante, todo mundo estava com o olhão agora no mundial. Eu acredito que você sentiu isso também, né? Em relação ao... Lógico, com certeza. Tanto é que as pessoas, eu acho que as pessoas tiraram muitas dúvidas, as pessoas, eu digo os técnicos, né? Muitas dúvidas com relação ao grupo que vai para o Mundial na VNL. Eu acho que algumas jogadoras, não só da minha seleção, mas de outras seleções, acabaram carimbando o seu passaporte na VNL. Jogadoras que tiveram oportunidade, que apareceram, e de repente você descarta uma jogadora que você tinha na cabeça, porque na VNL se apresentou uma ali, opa, estou aqui, estou pedindo passagem, eu posso te ajudar. E aí, de repente, aquela dúvida que você tinha na cabeça, ela foi sanada completamente numa competição fantástica, né? Você comentou sobre essa questão de as pessoas falarem, ai, porque jogadora X está velha, precisa renovar. Aqui no Brasil a gente escuta muito isso, né? Aí na República Dominicana, existe essa cobrança também da torcida? É, você sabe assim, as coisas... Eu estou aqui há 14 anos, né? E no começo já não existia tanto isso, porque a gente não tinha uma quantidade de jogadoras mais ou menos do mesmo nível. Nós tínhamos uma seleção titular, uma ou outra reserva, e sempre eram as mesmas, né? Então, hoje, eu acho que isso também é o preço que se paga por você hoje ter mais jogadoras do mesmo nível. Lógico que sempre você vai ter uma que sobressai um pouquinho mais que a outra, mas você ter dado a oportunidade para jovens aparecerem e brigar por um espaço, isso é uma coisa que passa a ser interessante, porque as pessoas começam a te cobrar, mas tem que pôr fulana para jogar. A questão da renovação, agora estão começando a falar sobre isso também, mas para mim não é que é muito simples. Eu tenho uma seleção extremamente jovem, então essa renovação, porque a nossa renovação é feita a cada ano, eu não espero o ciclo terminar para começar um novo recâmbio, que a gente fala em espanhol, para começar a dar oportunidade para uma nova geração. Então, hoje, eu tenho uma jogadora, a Betânia, com 36 anos, mas eu tenho uma central de 18 anos, de 19 anos, que já está jogando. Mas eu tenho a Dineire, que é uma realidade com 24. Esse é o preço do teu sucesso, camarada. É uma... Descate das meninas, descate delas, que estão trabalhando. Você falou que você está há 14 anos. Você está há 14 anos, num local que era inexistente, no voleibol internacional, até mesmo no continental, o Dominicano representava muito pouco. Até Porto Rico, muitas vezes, era mais forte. E tinha Cuba ali na frente, batendo o tempo inteiro. Aí você passa por isso, é como aquele cantor que surge com duas músicas maravilhosas, e todo ano espera. Não, agora o Marcão vai aparecer com mais uma música. E ele repete. Mas você está conseguindo, e isso é um trabalho de muitos anos, por isso que a Vanessa criou um meme para mim aqui, por causa do que eu pedi que uma jogadora tenha que aparecer mais. Mas é importante isso, porque essa renovação, não é que ela, como você disse, esperar um ciclo, ela vai ocasionando naturalmente. A que ela apareceu, ela entra, outra volta, e essa entrada e saída, essa nova condução é muito importante. Parabéns. É porque a nossa realidade é totalmente diferente das grandes potências. Nós estamos falando de um país que hoje é nono do ranking mundial, mas que se você for pegar país por país, os oito países que estão na nossa frente, e chutando por baixo aí os 15 para trás da gente, a quantidade de jogadores disponíveis é infinitamente superior ao que eu tenho. Então, renovar na República Dominicana não é que é fácil, mas passa a ser mais fácil porque eu não tenho tanta jogadora de muita qualidade. Eu tenho boas jogadoras, mas que eu não tenho tantas. Então, renovar na China, pela quantidade, também passa a ser fácil. A China é uma loucura. Mas, por exemplo, no Brasil, você dá uma oportunidade para uma jogadora jovem que está aparecendo. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a Júlia, que é um talento fantástico. A Júlia Cudes, a central. Não vamos falar da Beryl, não vamos falar da Júlia Cudes, que é uma central fantástica para mim, potencialmente uma das melhores que apareceu aí. Mas como é que você não dá a chance de uma Carol Gattah jogar o Mundial? do nível que ela está jogando o voleibol, a Carol, se apresentando. Onde você prega que no Mundial as melhores têm que ir. Então, não é que você não está dando espaço para a inovação. Você está dando espaço. A Júlia jogou as veneras inteirinhas. A Júlia hoje é outra jogadora. É outra jogadora. Mas, para o Mundial, você precisa de uma Carol Gattah. Estou querendo dar pitaco na seleção do Zé Roberto. Muito pelo contrário. Se tem alguém capacitado para isso, é ele. Mas é uma realidade. Eu sou brasileiro. Então, estou aqui como torcedor. Mas tem muito torcedor que não entende isso. É a mesma coisa que eu. Eu tenho uma Gineire pedindo passagem. Se eu tenho a Vargas jogando com 40 anos, mas do nível que ela pode representar bem o país, seguramente a Vargas ia estar jogando. Hoje, a Vargas já não me dá o que eu preciso que ela me dê. Ela não está na seleção. Então, eu sou obrigado a pôr uma menina de 18 anos, mas que tem 2 metros e 1 de altura, que hoje não vai me dar o que eu preciso. Mas, daqui a 4 anos, sim. Ela vai me dar o que eu preciso. Então, eu tenho que dar oportunidade para ela. Com 18 anos, com 19 anos, ok. Mas eu preciso. Porque eu não tenho outra. Aí, nesse caso, você citou aqui a Betânia que tem 36 anos, né? Citou a Vargas ou Valdez, como a gente já conheceu no início. 40 anos. Não existe uma preocupação pensando nos Jogos Olímpicos de Paris daqui a 2 anos. Será que a Betânia vai estar bem até lá? Será que eu continuo investindo nela? Ou já é melhor trazer uma jogadora mais jovem? Como que você faz essa situação? Não, porque eu já tenho essa jogadora mais jovem. Essa jogadora mais jovem é a Penha. Porque ela está sendo preparada para fazer essa transição da Betânia. Porque eu tenho a Martínez, que é a minha outra ponteira. Então, a minha jogadora, hoje, uma jogadora fantástica que é superimportante para o meu sistema Adela Cruz, daqui a 2 anos, eu vou ter que ver como é que ela está. Eu vou ver se ela está, é no mesmo nível para fazer o que eu preciso que ela faça. Se ela estiver, ok. Eu não tenho problema nenhum. E nem ela tem problema nenhum. Mas, se ela não estiver, eu tenho a Penha, eu tenho a Martínez, eu tenho a Peralta, que está sendo preparada para isso, eu tenho a Guilherme, que está chegando, pedindo passagem. E vamos evoluindo nesse sentido. Lógico que a Penha, hoje, não me entrega o que a Betânia me entrega. Mas já está muito próxima. Está muito próxima. E esses anos de ela ter jogado competições desse nível, de ela ter jogado a Superliga no Brasil, foram muito importantes para a evolução dela também. Para ela ocupar o posto que é dela. Vai ser dela. Ou já é dela, depende mais dela do que de mim. Agora, então, já que a gente floreou bastante, vamos falar do Mundial. Vamos falar do Mundial mesmo. Deixa. Segura aí, Celso. Eu quero só falar mais um pouquinho da Liga das Nações. Porque aqui de fora, Marcos, a gente sentiu que a República Dominicana demorou a engrenar. A primeira semana, não jogou tão bem. Na segunda semana, também não jogou tão bem. Aí, quando pareceu... Engrenou, né? Não deu tempo de conseguir a classificação. Ficou ali no nono lugar. Quase que conseguiu entrar nos playoffs da competição. Qual a avaliação geral que você faz do time dominicano dentro da Liga das Nações? E o que você tirou de lição dali agora para o Campeonato Mundial? Se você analisar friamente, nós ficamos fora por um ponto. Onde nós perdemos esse ponto? Eu podia te falar. Perdemos esse ponto na derrota para o Canadá, que a gente, historicamente, não perde para o Canadá. É uma seleção que nós sempre jogamos aqui contra o nosso território. Sempre temos ganhado o Canadá. Os nossos resultados sempre têm sido positivos com o Canadá. Mas eu joguei sem a Martínez nesse jogo. Eu não tive a Martínez nesse jogo. Foi o meu primeiro jogo da Liga das Nações. e eu não tive nenhum... O primeiro não, foi o segundo, porque o primeiro foi dos Estados Unidos. Mas nós sabíamos que esse jogo dos Estados Unidos era um jogo para a gente ganhar ritmo, porque eu não fiz nenhum amistoso antes da Liga das Nações. Então, eu poderia te dizer que esse resultado do Canadá pesou. Mas eu posso te dizer que se eu estivesse jogando até hoje com o Canadá, eu não ia ganhar nem um set. Eu ia continuar perdendo do jeito que elas jogaram e do jeito que nós jogamos. O Canadá jogou uma partida fantástica e nós jogamos uma partida horrível. E mérito delas que não nos deixou jogar e eu podia estar jogando até hoje e eu não ia ganhar deles. Mas eu podia te dizer, por exemplo, que se eu tivesse a Martínez no jogo com o Japão, que estava invicto até então e eu fiz... Era para fazer 2x1 e perdi no detalhe no final do set, eu acabei perdendo o jogo em 3x1. E o Japão é um país que a gente tem sempre feito bons jogos com o Japão. Mas a Martínez me fez muita falta nesse jogo do Japão, mas eu já tinha 3 jogos e o meu time já estava melhor. E na segunda fase, nós jogamos um nível muito bom na segunda fase. E eu podia te dizer que o ponto que nós perdemos com a Holanda nos tirou da fase final, porque eu tinha um jogo mais ou menos para ganhar de 3x1 e eu ganhei de 3x2. Eu acabei perdendo um set que eu poderia ter ganho. Ou eu poderia te dizer que o meu primeiro jogo na última fase com a Bulgária que eu poderia ter ganho também e eu perdi de 3x0. Então, você para para pensar alguns resultados se não entra em quadra. Eu acho que é o fato da nossa preparação não ter sido a ideal, nos prejudicou, a primeira parada, porque pelas nossas contas, se nós ganhássemos 6 jogos, dependendo de como fossem os 6 jogos, de entrar. E nós acabamos não fazendo pontos na primeira parada. Isso nos prejudicou muito. E na segunda parada, nós ganhamos 3 jogos. Fizemos um 3x2 com a Itália. que ninguém esperava. Então, são situações que acabou sendo a nível de resultado ruim por não ter se classificado, analisando só nos números, mas como competição muito importante pelas dificuldades que nós passamos. Eu acho que o nosso time acabou crescendo. Nós começamos de uma forma o torneio e terminamos de outra. Com um grupo extremamente jovem e que respondeu. Isso foi legal. Foi o grupo que respondeu, porque depois da derrota para a Bulgária na última parada, nós fizemos um jogo fantástico com a Polônia. Ninguém esperava que nós fizéssemos aquele jogo com a Polônia. Nós fizemos um jogo fantástico. Então, o grupo correspondeu nesse sentido de reação, de não se abalar com resultados ruins, de levantar a cabeça. e no dia seguinte a gente perdeu um jogo com a Polônia de quase três horas. Ganhou o jogo da Polônia de quase três horas de jogo e no dia seguinte a gente estava treinando de manhã. Então, isso é legal. Saber que esse espírito, essa vontade de querer mais está presente. A Liga das Nações, só mais uma, Celso, a Liga das Nações terminou para vocês no dia 2 de julho. Tem mais de um mês já, tem cinco semanas que terminou a Liga das Nações. Mas quando você deitou na cama depois daquele dia 2 de julho e colocou a cabecinha no travesseiro, você lamentou esses resultados que você citou aqui ou você ficou otimista com o que você viu, a evolução que você viu da sua equipe para o Campeonato Mundial? Vanessa, eu tenho assim, comigo assim, isso já é, não é que é um mantra, mas eu tenho uma situação assim, eu sofro muito com derrota. Muito, muito, muito mesmo. Eu acho que eu sofro mais com a derrota do que eu comemoro a vitória, se a gente tiver um parâmetro aí. E eu posso dizer que o dia seguinte foi muito ruim para mim. Eu dormi muito mal essa noite por não ter classificado, eu achava, eu tinha na minha cabeça que nós poderíamos termos classificado, enfim, e aí você começa com a cabeça quente, você começa a pensar um milhão de coisas, aí eu começo a ver jogo, eu começo a ver vídeo, eu começo a ver número, é uma noite que eu passo terrível assim, mas dura 24 horas, dura 24 horas e eu tenho que virar chave, porque a gente vive de competição e eu não posso ficar carregando isso, então eu tento melhorar as coisas que eu acho que eu poderia ter feito, algumas coisas, algumas situações pontuais que eu poderia ter interferido num resultado ou no outro, mas aí passa a ser achismo também, mas é de você estar vendo e tal, eu procuro conversar muito com a comissão técnica para saber o que eles pensam, o que eles acharam, o que eles viram e também com as jogadoras, porque dois dias depois nós vamos estar na quadra e a gente tem que saber o que nós temos que fazer para não acontecer isso de novo e correr atrás. Bem legal, deixa eu só ler essa mensagem da Luana, Celso, quando o Brasil perde eu não consigo dormir, torcedor não consegue dormir, imagina um técnico de uma seleção importante. Agora eu vou, agora eu vou, Marcão. Então, retomando a pergunta, você chegou, já está lá na Polônia, vai jogar na Holanda, mas diferentemente da VNL, o que acontece? Você vai chegar com uma Liga das Nações nas costas, com uma equipe experimentada, vamos dizer assim, você vai ter uma outra competição agora, que você vai, não com a equipe ainda total, mas você já vai dar mais rodagem para algumas atletas, chegou no Mundial. Primeiro, quais são suas perspectivas perante aquilo que você tem do grupo já, que você já sabe com quem você vai contar, as condições técnicas e físicas de cada uma, e contando com as adversárias. Como a Vanessa mostrou, a tua chave é uma chave enjoada, é uma chave que o pé de ganha vai acontecer muito. E como ocorreu na Vianel, de repente, uma vitória ou uma derrota por 3x2 ou 3x1 pode classificar ou não alguém. Então, como é que você agora, depois, você já está lá, então já passou por, já dormiu mal no dia 2 de julho, aquele negócio, mas você chegou. Como é que a tua cabeça, que ainda vai estar vazia, porque o jogo não começou, como é que você vai estar de perspectivas e quais aqueles jogos que você considera realmente, já do teu conhecimento, que são chaves para a tua equipe? Eu vou ter, como você falou, eu tenho duas competições agora, eu tenho a Copa Pan-Americana e o Final 6 aqui da Norte Seca. E chegando na Holanda, eu faço alguns jogos amistosos com a Holanda, que faz parte da nossa preparação. a gente já alinhavou alguns amistosos com a Holanda. Então, eu espero chegar já na primeira partida com a Coreia, com o time na cabeça, com todo o nosso plano de jogo já totalmente determinado e tendo também um plano B, um plano C e um plano D, porque não adianta você só ter um plano A e se acontecer totalmente diferente do que você pensou, o que você vai fazer? Você rasga tudo e, enfim. Então, você tem que ter na cabeça o plano A, o B, o C e o D. Como você falou, o nosso grupo é um grupo muito complicado nesse sentido. Nós temos seleções muito, muito próximas, próximas. E um resultado de 3 a 1, 3 a 2 pode determinar uma classificação ou uma desclassificação. Então, é muito difícil eu te falar assim, olha, eu tenho que ganhar essa partida para me garantir em alguma situação. Então, o meu pensamento é eu não posso perder esse jogo. Contra quem? Contra nenhum deles. E se eu perder, eu tenho que perder de 3 a 2. Eu tenho que perder com o melhor placar possível em que eu pontue, pelo menos. Porque um grupo complicado dessa forma, qualquer ponto é importante. Eu fiquei fora das finais da VNL por um ponto. Então, a gente sabe quanto custa um ponto. A gente sabe o preço que a gente paga por não fazer um ponto. Então, qual que é a ideia? Não deixar pontos para trás. Nós precisamos entrar em todo jogo dessa chave sem relaxar, sem achar que bom, hoje eu tenho que ganhar, hoje eu vou ganhar, e os latinos, nós latinos somos muito assim, a gente sempre tem aquele negócio de hoje dá para ir mais tranquilo, hoje dá para cozinhar o galo, e não é assim, não é assim, principalmente nesse grupo. Nós temos que ter muita tranquilidade e muita frieza para saber que qualquer ponto deixado pelo caminho vai custar caro. São cinco jogos na fase de classificação do campeonato mundial. Você acha que a República Dominicana consegue passar para a segunda fase? Com quantas vitórias? Vocês já fizeram essa matemática? No nosso grupo, eu acho que três vitórias se asseguram na segunda fase. Em que classificação vai depender muito de como andar todos os jogos, porque se ficar ganha aqui, perde ali, ganha aqui, perde ali, no final a diferença vai ser mínima. O grande problema é passar com três vitórias que você leva duas para a outra fase. E a nossa segunda fase é o cruzamento com o grupo do Brasil, que você tem Brasil, Japão e China. Então, já é uma situação também... Não adianta você pensar só na sua fase e não adianta você pensar na próxima fase. Porque se você pensar na próxima fase sem se garantir na sua fase, não tem a segunda fase. Então, você tem que fazer o maior número de pontos possíveis, de vitórias, que é o primeiro critério de desempate, para passar bem e almejar uma situação mais confortável na segunda fase. E você... Eu acho que o primeiro colocado do nosso grupo dificilmente vai passar invicto. E eu acho que a possibilidade do primeiro colocado do outro grupo passar invicto existe, mais do que no nosso. Então, já é um diferencial. Então, por isso que é complicado. O campeonato mundial é um campeonato muito complicado. Tem uma coisinha que, quando a gente conversou antes da Liga das Nações, você deixou bem claro que a tua preparação não tenha sido boa, agora você vai ter jogos e tudo mais. Mas em relação à preparação física, porque, diferentemente da Liga das Nações, você tinha um descanso, você jogava, aí tinha dois dias que eu ficava de baia e depois uma semana de treinamento. E agora vai ser aquela loucura de jogo e viaja e jogo e muda para cá, vem para cá. Como é que você sente que a tua equipe vai estar chegando? Você falou que, assim, na parte tática já vai estar tudo praticamente montado, então a forma como você vai jogar, tem o sistema de jogo geral e tudo mais. Mas as atletas, como é que você acha? Alguém ainda pode estar chegando meio que, não vou dizer baleada porque não é essa a questão, mas um nível inferior às outras, como é que você está sentindo isso? Não, eu acho que a gente tem feito um planejamento justamente individualizando muito o nosso trabalho para que todas cheguem em ótimas condições para o governo mundial. por isso a gente não tem priorizado competição antes do mundial. Lógico, nós estamos jogando com um nível de competitividade alto porque nós precisamos dos pontos, nossa seleção não é uma seleção que pode se dar ao luxo de desprezar pontos do ranking. A nossa diferença de estar entre o nono do ranking e o décimo quarto é muito pequena. Então, os pontos do ranking para a minha seleção é muito importante. Mas eu tenho priorizado algumas jogadoras que são importantes justamente com esse trabalho físico porque eu preciso que elas cheguem no mundial em ótimas condições. Nós temos uma situação interessante que fisicamente o meu time é um time forte, fisicamente é um time privilegiado nesse sentido. Então, eu tenho procurado minimizar as lesões para que todas as jogadoras estejam disponíveis em ótimas condições em qualquer momento. Vanessa? Tem uma... Tem uma... O pessoal está perguntando que grupo é esse que a gente está conversando. É o primeiro grupo, a primeira fase da República Dominicana. A República Dominicana joga contra a Coreia do Sul, Tailândia, Croácia, Polônia, Turquia. Falta alguém? Não. Falta alguém? República Dominicana. República Dominicana. A própria, né? A gente estava... Vamos falar um pouquinho sobre os adversários da República Dominicana? Marcos, antes da gente entrar no ar, a gente estava aqui fofocando sobre a Polônia. A Polônia não vai ter Smarzec, um dos símbolos desse time polonês, o Bavarini, dispensou a Smarzec. Ela, inclusive, já se apresenta ao Osasco, São Cristão Saúde, a partir deste sábado. A Polônia não tendo a Smarzec, é uma boa notícia para vocês? Ou continua um time forte? Tem a Turquia, você acha que a Turquia, por exemplo, é a favorita dessa chave? Deve passar em primeiro? Como que você enxerga a chave e os adversários? Bom, a Polônia, como você falou, vamos falar pontual aí, a Polônia é um time muito forte, com ou sem a Smarzec, porque volta a Stizia, que é uma jogadora de um nível muito alto, nós estamos falando de uma jogadora de dois metros de altura, também muito forte no ataque e no saque, é uma jogadora que pode definir um jogo no saque, é uma jogadora muito acima da média em ataque, eles, nessa Liga das Nações, trouxeram jogadoras jovens muito interessantes, as duas ponteiras que jogaram a Liga das Nações são muito interessantes, jogadoras fortes, jogadoras que pegam muito alto, e que eu acho que nesse sentido vão aportar muito para a seleção, eles têm uma levantadora, hoje considerada uma das melhores do mundo, que faz diferença, e joga em casa, e todo mundo sabe que o polonês é apaixonado por voleibol, qualquer um que viu pela televisão ou esteve, na França sabe que todos os jogos da Polônia são apaixonados realmente por voleibol, então, esse fator também é determinante para eles, é um fator que pesa e muito nesse sentido. Eu acho a Turquia uma seleção muito forte, mas uma seleção que alterna resultados excelentes com resultados não tão bons, uma seleção ainda que falta regularidade, que tem um técnico fantástico, que depende muito, depende muito que as suas ponteiras estejam naquele dia jogando bem, eles têm ótimas centrais, as duas titulares e mais alegradas são centrais muito boas, eles têm uma oposta muito forte, muito forte, uma troca, um doblecante, uma inversão, uma inversão muito boa, muito boa de 5x1, mas ainda não achou as duas ponteiras, tem alternado muito com as duas ponteiras, mas é uma seleção que joga o tempo inteiro com muita intensidade, é uma seleção difícil de jogar porque a intensidade do jogo é muito alta, é um time que não desiste, é um time que está sempre com o giro lá em cima, é um time muito agressivo, agressivo em todos os pontos, então é uma seleção muito forte. A Tailândia, todo mundo viu a VNL, era um time que todo mundo tinha uma certa dúvida, como é que ia se comportar essa nova geração da Tailândia, quando se retirou praticamente 5 jogadoras fantásticas daquela geração da Notsara, mas que mostrou na VNL que eles sim fizeram uma troca de gerações muito boa, um time que joga com muita velocidade, com muitos cruzamentos, um time muito homogêneo, com uma levantadora muito rápida, você quando está jogando com a Tailândia você nem sente muito que é um time baixo, porque elas têm um jogo muito rápido, um jogo de conjunto muito bom, e é um jogo que exige muito da sua concentração, um jogo que cansa, cansa demais você jogar com a Tailândia, porque mentalmente você não pode parar nem um segundo. Aí você tem a Croácia, que é uma seleção com duas centrais muito boas, altas, uma oposta fantástica à Fabris, com uma ponteira mais experiente e uma jovem muito boa, um time que jogou muito bem agora o Challenge, então, nós estamos falando de uma seleção fraca, nós estamos falando de uma seleção europeia que acabou de se classificar para a VNL, né? Então, não dá para você menosprezar de forma alguma a seleção da Croácia. Tem um técnico turco que é muito bom, já esteve no Japão como assistente da Kuminakada, esteve na Polônia como técnico de Chemic Police, agora está o técnico de Texas Batch, é um cara já rodado, um cara estudioso, um cara muito bom. E você tem a Coreia, que não dá para você ter parâmetro da Coreia da VNL. A Coreia, achei, não ganhou nenhum sete na VNL, eu ganhei um sete na VNL, não sei, agora de verdade me escapou, mas foi um time que sofreu muito na VNL com lesão. Eles tiveram toda a parada deles, eles tinham duas, três jogadoras lesionadas, ele não conseguiu repetir o time em nenhum jogo sequer, porque sempre tinha uma jogadora lesionada e com lesões que não deixavam ela jogar, era a lesão que estava fora realmente. Então, esse tempo agora a Coreia passa a ser uma incógnita muito grande, você não sabe com que time eles vão chegar para o Mundial, porque se todas se recuperarem, não tem como você ter parâmetro da VNL, é outro parâmetro e é uma incógnita, passa a ser o primeiro jogo do Mundial. A Coreia do Sul eu vi aqui, elas venceram três sets na Liga das Nações, acabaram terminando na última posição, República Dominicana ficou na nona colocação, pertinho dos playoffs, você falou sobre a primeira fase, uma primeira fase que acho que esse grupo vai ser bem interessante, vai ser um monte de perde-ganha, mas tem a segunda fase, Marcos Kvyek e o confronto, o cruzamento é com o grupo do Brasil, eu tenho uma curiosidade, vocês já estudam esses adversários agora, nesse momento de preparação, ou vocês só se concentram nos adversários da primeira fase? Como que funciona esse tipo de trabalho, de estudo do adversário? Eu, eu já estudo a primeira fase, segunda fase, terceira fase, eu já vou estudar, se você parar para pegar, eu estudo as 23 seleções do campeonato, que a minha preocupação passa a ser com todas. O meu time, eu preparo para cada jogo, cada jogo, para nós, passa a ser o jogo mais importante do campeonato, eu sempre falo para elas, o nosso próximo jogo sempre é o mais difícil, porque não adianta a gente pensar no terceiro, no quarto, no quinto, se eu não fizer o primeiro, bom, e depois que passou o primeiro, eu não posso mais pensar no primeiro, eu só tenho que pensar no segundo, não adianta eu pensar no terceiro, no quarto, que o segundo passa a ser o mais difícil, porque se eu parar para pensar no terceiro e no quarto, eu posso tropeçar no segundo. Então, eu acho que a comissão técnica tem obrigação de estudar, já começar a preparar e tratar algumas estratégias nesse sentido, e preparar o seu time para qualquer situação que ele vai enfrentar. Olha, eu vou fazer uma perguntinha para você, eu sei que você não gosta muito de, nenhum técnico gosta de falar isso, né? Mas, você conhece suas jogadoras, você sabe o ritmo que elas estão, chegarão, o que podem fazer ou não. Qual ou quais daquelas que você vê que nesse campeonato pode ficar mais à vontade e jogar mesmo aquilo, não só pela experiência, mas por tudo que você vem vendo de crescimento dessas atletas, que a gente fala assim, qual aquela ou aquelas que arrebentarão no campeonato pela República Dominicana? Você arrisca a falar alguma coisa ou você vai considerar o coletivo mesmo? Perdão, Celso, deu uma picotada na sua pergunta, eu não consegui entender. Picotou? Não, então, agora vou até resumir, porque eu fiz um perguntão enorme, né? A gente, talvez, não gosta de falar como técnico, de quais jogadores vão poder se dar bem numa competição. Então, você já teve a VNL, você vai ter o Challenge, o 4-6, né? E vai ter o Pan-Americano, vai chegar lá, qual a jogadora ou quais que você vê que vão poder deitar e rolar, vão arrebentar nesse campeonato? Quem que você acredita nisso? Isso é uma... Não é que... não é ficar em cima do muro, porque eu não gosto de ficar em cima do muro, eu gosto... A pergunta foi feita, eu gosto de responder. Mas eu procuro colocar na cabeça do meu time, e isso tem sido uma evolução grande nesse sentido, que o nosso esporte é o esporte coletivo. Então, de verdade, se eu conseguir que o meu time seja um time uniforme, onde cada uma possa aportar um pouco do seu melhor, eu vou estar totalmente satisfeito. Lógico que a gente sempre espera que a sua atacante seja a melhor atacante, a sua sacadora trabalhe, seja bom. Assim, eu, particularmente, acho que a Betânia vai fazer um grande campeonato, porque ela está se preparando para esse campeonato, eu acho que ela vai fazer um grande campeonato. eu acho que todo mundo espera, como eu espero, que a Castilho faça um grande campeonato, pela qualidade de jogadora que nós estamos falando, né? A Castilho é uma jogadora acima da média, então a gente espera que ela faça um grande campeonato, porque todo mundo espera isso dela. Eu acho que qualquer coisa abaixo de um grande campeonato é pouco para ela. Então, eu acho que essa cobrança é mais do que merecida em cima dela, pelo que ela representa, pelo que ela pode entregar. para a seleção. Eu acho que hoje a Dineire amadureceu muito, é uma jogadora muito mais equilibrada, em ataque, em bloqueio, é uma central que defende muito, defende muito a Dineire, defende em um nível muito bom, e ela melhorou muito porque ela tinha muita dificuldade, que era sacar, ela melhorou muito o saque dela. Então, eu acho que são jogadoras que são para o sistema de jogo nosso, são jogadoras muito interessantes que eu acho assim, espero que elas sigam evoluindo e entreguem o que elas podem entregar. O que vocês colocam? Desculpa, você não ficou em cima do muro, legal, é legal isso, a expectativa, é muito bom o técnico ter também, porque às vezes as pessoas falam, não, ele não vai falar de uma ou de outra, não, é legal falar, essa pode ter, parabéns, obrigado, obrigado não. O que vocês colocam como objetivo nesse campeonato mundial? Na edição passada, em 2018, que foi disputada no Japão, vocês ficaram em nono lugar, atrás aí das grandes potências do voleibol, à frente, por exemplo, da Turquia, que tem um baita investimento no voleibol feminino. O que te faria voltar feliz da Polônia e da Holanda? Vanessa, assim, nós fizemos um campeonato em 2014, fantástico, nós ficamos em quinto lugar no campeonato mundial, acho que foi o recorde de seleção que jogou 3x2, nós jogamos, acho que, sete partidas, 3x2 ganhamos, perdemos uma só para a China, que foi justamente na passagem para a semifinal, que foi na fase de grupo, na terceira fase de grupo, nós perdemos 3x2 para a China, e havíamos ganhado seis jogos de 3x2. Então, em 2018, nós tínhamos uma expectativa interessante para o campeonato mundial, nós sabíamos que ia ser um campeonato muito difícil, pela fase que nós estávamos vivendo como seleção, o ano de 2018 não foi um ano muito bom para a gente, como foi em 2019, foi um ano muito bom, mas nós acabamos chegando em novo para uma seleção, como é que eu vou te falar, nós fizemos jogos muito interessantes naquele campeonato mundial, perdemos alguns jogos que poderíamos ter ganho, mas as expectativas para esse campeonato mundial foi o que eu te falei, eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, fase a fase, lógico que o nosso primeiro objetivo é classificar, passar a segunda fase, dependendo da nossa classificação na segunda fase, vai ser determinante para a sequência do campeonato, você passar em primeiro do grupo, te dá uma condição diferente de você passar em quarto do grupo, lógico que não é mais fácil ou mais difícil, porque você vai ter que chegar de qualquer jeito com os outros do outro lado, mas você jogar sabendo que você está em primeiro do grupo, que você levou resultados bons, deixa uma situação mais interessante mentalmente, psicologicamente, sem aquela pressão de que tem que ganhar sim ou sim, então eu acho que isso passa a ser um fator importante, se nós estivermos muito bem no fator mental, eu acho que nós podemos sonhar com grandes coisas, o nosso, não o nosso grande problema, eu acho que as pessoas falam muito, que a República Dominicana nunca dá resultado, eu tinha que rema, 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 nunca chega em lugar nenhum, eu não sei o que é chegar em algum lugar para algumas pessoas, eu acho que é um time que está há 12 anos entre os 10 melhores do mundo, um time que não deveria estar aí se você for pensar bem, agora se você for pensar bem, quantos campeões mundiais tem fora das grandes potências, quantos campeões olímpicos tem fora de Brasil, China, agora Estados Unidos que nunca tinha ganhado uma Olimpíada no feminino, Cuba, Rússia, cadê os outros? Quantas Olimpíadas tem a Itália no feminino? Qual foi a colocação da Itália em Tóquio? Então, eu acho que as pessoas tinham que olhar com um pouquinho mais de cuidado para criticar, para falar mal, porque é muito fácil você falar mal das coisas, do trabalho, de uma jogadora, hoje você tem a sua voz, ela ecoa muito, a sua voz, a sua palavra, a sua escrita, ela ecoa muito, e as pessoas, eu, desculpa o desabafo, acho que as pessoas tinham que ter um pouquinho mais de cuidado, não com relação ao técnico, porque acho que os técnicos têm que estar preparados para isso, o mundo é assim hoje, mas tem muita jogadora que ainda não está preparada para algumas coisas, para ler algumas coisas, para escutar algumas coisas, ofensivas, de menosprezo, então, por exemplo, eu acho que a Itália, a Turquia, a China, tem muito mais parlamentar do que a República Dominicana em Tóquio, por exemplo, eu perdi quatro jogos em Tóquio, Estados Unidos, campeão olímpico, Brasil, vice-campeão olímpico, Sérvia, medalha de bronze e Coreia, quatro colocados. Então, a Coreia é um jogo que eu poderia ter ganho, perdemos de 3 a 2 e, de repente, o resultado podia ser outro, mas a Coreia tinha uma jogadora que ninguém naquela Olimpíada tinha, a Olimpíada que aquilo fez foi fantástica, foi muito acima da média, uma Olimpíada fantástica, ela se preparou para aquela Olimpíada, então, as pessoas eu acho que deveriam ter mais cuidado, não que eu queira que as pessoas falem o que eu quero ouvir, não, só começar a criticar com mais propriedade, as pessoas começarem a ver que as coisas não são como elas querem ser, as coisas são assim porque são assim. Então, a época dominicana não chega a ser campeão mundial, um grande resultado, um grande resultado para mim é ser campeão mundial ou campeão olímpico. Eu sou campeão continental três vezes, numa continente que eu tenho Estados Unidos, ganhar três vezes nos Estados Unidos, 20, é algo que eu vou comemorar para o resto da minha vida. Ah, jogou com o time B, não, jogou uma vez para o time B e duas para o time A. E nós ganhamos, então eu vou comemorar para o resto da minha vida, isso para mim é um grande resultado. Não ser campeão olímpico não é demérito, porque quantos são campeões olímpicos desses países de potência? Quantos são campeões mundiais? Então, eu chegar entre os cinco no campeonato mundial, para mim, eu sou campeão mundial. Então, essas coisas que eu procuro passar para as minhas jogadoras, porque hoje a gente está muito numa situação de que a saúde mental, as pessoas falam que a República Dominicana tem grandes jogadoras, por que não chega a lugar nenhum? Tem grandes jogadoras, sim, grandes jogadoras, mas quando jogam em clubes, a gente sabe que a rotina em clubes é totalmente diferente de seleção. E a gente sabe que você ter grandes jogadoras não te dá aval de ser uma grande equipe. E, às vezes, não é o técnico o culpado ou as jogadoras são culpadas. É uma evolução. Então, hoje, você estar entre os dez títulos do mundo, porra, eu vou comemorar todos os dias. Marcos, agora há pouco, quando a Vanessa perguntou o negócio da República Dominicana, como é que a torcida vê o resultado, você falou assim, até um tempo atrás não tinha a preocupação, porque era um esporte que não tinha a divulgação que tem hoje. E você, você faz parte agora de uma enorme minoria de técnicos brasileiros que estão no ranking internacional, que estão em seleções pelo mundo, que faz parte das nove melhores seleções. Então, você também paga um preço. Você paga um preço porque isso causa, você faz sempre esse símbolo aqui, das aspas, ciúme muita gente porque você sai do Brasil, vai para um país que não tinha nada, dá certo, dá certo. Só de você estar entre os nove, você já é considerado muito, só que muita gente que não acompanha a verdade o que acontece, que não sabe o esforço que é o trabalho que você faz aonde você está. Quando falam Marcos Kvyek, penso que é uma pessoa que veio da Polônia, alguém que está, não imagina que é um brasileiro. E você fez acontecer. Então, todas essas críticas que chegam, chegam sem fundamento nenhum, logicamente. E você esclareceu muito bem. No último Jogos Olímpicos, você só perdeu para quem foi primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ou seja, para quem era para perder. Poderia até ter ganho, como você disse. No Campeonato Mundial, eu acredito que você vai ter uma boa passagem. E você deixou bem claro, o que é bom, o que é ótimo, depende muito da circunstância. E a circunstância hoje, comparando-se os oito à sua frente e mais uns, alguns atrás, você é o que menos tem condições para apresentar resultado. E ninguém deveria nem cobrar. Mas como você chegou, a culpa é tua. Quem mandou você chegar? Se você tivesse chegado lá atrás, ninguém ia falar assim, ah, mas é um técnico brasileiro também, sabe? É o Marquinhos, sabe? É o Marquinhos. Hoje, você é o Marcos Kiviek, técnico da seleção colocado em nono lugar no mundo, que há dez anos atrás não estava nem em nonagésimo lugar do mundo. A culpa é tua, o que você pode fazer, né? Eu concordo com o Celso, viu, Marcos? Eu acho que você colocou a régua mais alta e aí a gente, a gente como unidade do vôlei aqui no Brasil, fica com essa expectativa que vocês vão subir mais degrauzinhos. Ah, a República Dominicana está indo tão bem. Será que chega uma semifinal? Só que a gente esquece também que tem a questão da estrutura, a questão do investimento. Eu estava vendo aqui a classificação do último campeonato mundial, vocês ficaram à frente da Turquia, que eu já tinha citado, a Alemanha, que tem aí a economia mais poderosa da Europa, ficaram à frente da Tailândia, que também investe muito no vôleibol feminino, só que a gente fica com aquela expectativa pelo que vocês já mostraram. Eu acho assim, nosso time é um time bom, Radice, é um time forte, é um time muito interessante. Nos falta regularidade ainda em campeonatos longos, mas é um time que a diferença entre ser primeiro e sexto, sétimo, está muito pequena, está muito pequena e o nosso grande problema é que a gente dependa que naquele dia todo mundo esteja bem. O que a gente sabe que em esporte coletivo é muito difícil e o meu problema é ter reposição do nível. Hoje eu já tenho um pouco mais, mas ainda me falta. por exemplo, você tira uma Plummer, você joga com Plummer e Robinson e você tira e aparece uma Franti. O que mudou na seleção americana? O que mudou? Praticamente nada. Então, você tem uma jogadora fantástica como a Drew e você tira e põe a Thompson. O que mudou? Uma é mais experiente, uma é canhota, uma é dela, mas o nível está muito próximo. Então, nós estamos falando de seleções, a própria Sérvia jogou a Veneri com um time praticamente reserva, a Mihailovic pouco jogou e olha o que fez a Sérvia para a Veneri. A Boscovici nem foi para a Veneri, a Maia nem foi para a Veneri. Então, nós estamos falando de países que têm muitas opções, muitas opções. Então, tem uma China que não jogou e vai jogar o team, mas tem jogadoras fantásticas, aparece central que nem arroz na China. E a gente, para conseguir uma central desse nível, é difícil ir contra esses níveis que nós estamos jogando. você tem um Brasil com todas as dificuldades, com todos os períodos de dispensa, com tudo, aparece uma Julia Bergman jogando no nível que parece que ela é uma veterana, uma menina de 18 anos, uma central com 1,84m ganhando o prêmio de maior bloqueio da Veneri, batendo recorde de bloqueio por jogo. É o talento que aparece no Brasil. O Brasil é um país de talentos, de talentos, de trabalho. é um país que a Comissão Tec trabalha, os talentos aparecem porque existe trabalho. Não é a seleção mais alta, a seleção mais forte, a que salta mais. Então, você tem uma Lorene que jogou muito bem a Veneri passada e aparece uma Kissi do nada jogando nesse nível. Não é que aparece. As pessoas que estão trabalhando sabem que ela pode render aquilo, por isso que ela está lá. Não foi que vem você mesmo, joga aí. não, existe todo um trabalho, toda uma programação para que isso aconteça. E a minha realidade é totalmente diferente dessa, totalmente diferente. E não é desculpa, não é muleta, não é muito pelo contrário. Eu fico preocupado, não por mim, muito pelo contrário, porque a gente está nesse meio, a gente sabe que as coisas são assim. E eu até brinco aqui, eu falo que as pessoas, quando você começa a ouvir alguma crítica, eu falo assim, gente, o Zé Roberto tem três medalhas de ouro olímpica e vira e mexe, estão chamando ele, ah, tem que sair, tem que renovar, ninguém aguenta mais o Zé Roberto, o paneleiro, sei lá o quê. Por que eu não me criticar? Então, se o Zé Roberto é o cara que, para mim, é o... Enfim, falar do Zé Roberto, deixa eu ver, no molhado, para mim, que é um cara que eu admiro, para mim, é um dos maiores da história do voleibol, critica o tanto, como vão criticar o Marco? Enfim, faz parte, é meio competitivo, as pessoas... E também tem o torcedor de clube, né? Aí você começa a ter torcedor de clube também, porque a Juncai, a Penha, quando jogava no Rio, era a melhor do mundo para os torcedores do Rio. Agora, para os torcedores do Minas, é a melhor do mundo, para os do Rio, já não serve mais. Então, o clube também interfere nessa situação também. E o fato de a gente ter muitas dominicanas jogando no Brasil também facilita isso, né? Então, a Juncai, no clube não serve, para a seleção, por que ela não joga na seleção? Tem que jogar, tem que ganhar, mas se no clube ela não serve, como é que você quer que ela serve para a seleção? Por que na seleção ela tem que ser craque se no clube você não quer que ela seja? Então, esse paradoxo do torcedor é muito engraçado. Bom, a gente está chegando ao final aqui, deixando a mensagem do Aldo Messias, que é membro do nosso canal, sou fã do trabalho do Kiviek, e poderíamos aqui valorizar ainda mais esse grande profissional, que através desse trabalho consistente, muito bom, leva o nome dos profissionais brasileiros pelo mundo. O Marcos tocou aqui no assunto clubes, muita gente perguntando sobre SESI e vôleibol Uru, sobre contratações, numa próxima oportunidade, terminando o campeonato mundial, se possível, a gente volta a conversar para você ir falar de SESI e vôleibol Uru, de Paulista, de Superliga. deixa eu trazer uma pergunta bem rápida aqui do Rafa Diógenes, pergunta para o Kiviek, como ele vê a nova geração de levantadoras dominicanas? Esse é um trabalho que a gente tem feito, tem sido bem árduo, a gente tem algumas jogadoras muito interessantes, mas muito novas, a gente sabe que a posição de levantador é uma posição chave para o jogo de vôleibol, tanto é que a maioria dos times com grandes levantadoras são jogadoras mais velhas, mais equilibradas, dificilmente se vê uma jogadora muito jovem comandando uma seleção. Lógico que existem exceções, como apareceu uma Fernanda, como apareceu fofão, muito jovem, mas muito talentuário, mas estamos falando de exceções. A grande maioria precisa de um tempo de maturidade para entender o jogo. O jogo de vôleibol é um jogo muito complexo, ele parece simples, mas é muito complexo, e a tomada de decisão da levantadora é que determina praticamente uma partida, e ela só vai ter maturidade nesse sentido com o tempo, com a experiência. Então, a gente sabe que a preparação de uma levantadora leva tempo. Então, hoje nós temos uma levantadora, ok, não é a melhor do mundo, mas funciona muito bem para a gente, porque a jogadora conhece muito bem todas as nossas jogadoras, e com ela que nós chegamos até aqui. Então, eu acho que eu estou muito contente com o trabalho dela, que com todas as dificuldades tem conseguido levar a gente a esse nível, mas há uma preocupação grande com o que a gente tem vindo, e a gente tem algumas situações bem interessantes chegando, algumas meninas altas, meninas interessantes, que estão sendo trabalhadas, e logo, logo, já vão fazendo parte da seleção adulta, algumas carinhas novas no banco, já fazendo parte da seleção. Ah, eu... Não, Vanessa, eu queria até agradecer, você sabe que você tem uma grande torcida, a República Dominicana aqui, na verdade, para quem é do voleibol, é a segunda maior torcida, você tem o Brasil, lógico, a segunda, a segunda, a República Dominicana, primeiro, porque todas as pessoas que te conhecem, que sabem o valor do seu trabalho, e pela simpatia que as jogadoras trouxeram ao país, que também se fossem aquelas jogadoras, Marrento, aquela coisa, mas não, elas vieram para cá e se enturmaram, vamos dizer assim, então, olha, a gente vai estar torcendo por você mesmo, você como profissional, você como pessoa, e vamos torcer também para que elas consigam realizar um grande campeonato, isso que a gente quer, ganhar ou não ganhar, a gente costuma falar aqui o seguinte, a vitória, tem muita coisa no meio para acontecer, a vez você perde de uma forma maravilhosa, porque o jogo foi lindo, é triste a derrota, mas o jogo foi lindo, a vez você ganha, você fala, caramba, pessoal, que coisinha chata, então a gente torce para que, torçamos para que tudo dê certo para vocês, que consigam um grande campeonato, e o Marcos, um grande abraço para você. A gente, na verdade, tem três torcidas, né, Celso, a gente tem ali do Brasil, tem República Dominicana, Quênia e Colômbia, todos os técnicos brasileiros que estão comandando essas seleções, tem o ônus de ter torcida brasileira, que o brasileiro é chato, é crítico, torce com uma intensidade e critica com a mesma intensidade, eu queria só te agradecer, Marcos, te desejar boa sorte na caminhada no campeonato mundial, mas eu queria só fazer uma última pergunta, você tocou numa questão de saúde mental, como que chegam as críticas até as jogadoras de vocês, né, por meio de redes sociais, vocês aí fazem algum trabalho pedindo que elas parem de ler redes sociais durante as competições, para que elas não se abalem com as críticas, como que vocês trabalham esse momento tão duro de que as pessoas nem sempre têm empatia com as atletas e falam atrocidades, escrevem atrocidades, na última Superliga a gente teve até o caso da Nery Ozoi que precisou trancar os comentários dela em razão de tantas críticas que ela estava recebendo dos torcedores brasileiros, imagino que as dominicanas recebam alguma coisa nossa, já que como o Celso lembrou, a gente tem essa proximidade por elas jogarem aqui no Brasil. A gente tem uma preocupação muito grande com isso, Vanessa. Há tempos atrás nós tivemos uma conversa muito legal com as jogadoras a esse respeito, elas entenderam, entenderam isso e foi muito legal a receptividade delas com isso, de a gente se concentrar, dar menos importância para as redes sociais nesse sentido de críticas e elogios, porque tem os dois lados, muitos elogios fora de lugar, a jogadora também acha que é mais do que ela é e muitas críticas fora do lugar elas acham que são menos do que elas são. Então a gente procura que elas tenham muito equilíbrio nesse sentido, a gente tem um psicólogo que trabalha com a gente no projeto que tem trabalhado muito nesse sentido, hoje nós já temos muito mais equilíbrio com relação a isso, já elas estão, não é que estão vacinadas, mas elas já entendem que a rede social é boa, que a rede social é interessante, você estar conectado com o mundo é interessante e tal, mas até a página 2. Passando dali, as coisas não se misturam, a vida pessoal com a vida profissional, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o meu trabalho é super importante e a minha edificação é super importante. Quem tem que me criticar ou me elogiar são as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que trabalham comigo do dia a dia, é o meu técnico, é o meu preparador físico, é o meu assistente, é a minha companheira que está ao meu lado e se alguém tem que elogiar são eles também porque estão comigo todos os dias. Então, esse entendimento passou a ser muito importante nessa relação. Lógico que a gente procura sempre estar tocando nesse assunto para que as coisas sejam o mínimo possível nesse sentido. Esse filtro tem que ser muito, muito forte para que as pessoas não se deixem levar, nem pelas críticas, muito menos pelos elogios. Perfeito, obrigada, boa sorte aí na preparação e boa sorte principalmente no Campeonato Mundial aqui da nossa parte, brasileiros, estaremos torcendo muito para a República Dominicana, a gente sempre tem aquele medinho, né, Celso, quando tem Brasil e República Dominicana fica aqui, ai meu Deus, é sempre um jogo difícil, devemos ter esse confronto lá na Polônia ou na Holanda, boa sorte aí nessa caminhada, viu, no Campeonato Mundial. Olha, eu vou falar uma coisa, eu até pedi desculpas, em relação à Quênia e à Colômbia, porque essa proximidade com a República Dominicana também veio, não só por causa da figura do Marco, mas para as atletas que vieram. Na Colômbia, no Quênia, a gente, infelizmente, não tem nenhum atleta, quem sabe no futuro, mas a proximidade é que acabou fazendo com que a torcida fosse maior, tá? Então é isso mesmo. Marcão, grande abraço, viu? E o nosso Palmeiras vai jogar daqui a pouquinho. Oh, meu Deus! Celci, obrigado, Vanessa, obrigado pelo espaço, vocês têm meus contatos, meus telefones, a hora que precisar, e eu tiver, pode contar comigo aí para o que quer que seja. E logo, logo, estamos juntos aí também, em novembro, eu devo estar no Brasil, aí a gente bate outros paus. E aí vai ser diferente, aí vai ser diferente. Um abraço, muito bom. Obrigada, obrigada, boa sorte. Estaremos na torcida. Obrigada, obrigada, viu, Celso, também pela companhia, a gente se vê amanhã, então. Obrigada, gente, vou seguir aqui com os nossos Golden Setters, vamos lá, gente, será que vem alguém para a quadrinha hoje? Já vou jogar o link aqui para vocês acompanharem. aqui o link, o link está no chat para vocês virem aqui conversar comigo sobre campeonato mundial, sobre República Dominicana, hoje tivemos, deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar a tarjinha, porque o Max Kvyek já foi, né, a gente teve uma entrevista com ele bem bacana aqui, uma hora e cinco quase de entrevista, tínhamos combinado 40 minutos, meu Deus, para variar, a gente levou mais do que deveria, mas o papo estava tão bom como o Rogério trouxe aqui, ótima entrevista, parabéns, um beijo para você, Rogério, que é membro do nosso canal, o papo estava tão bom que a gente acabou se estendendo um pouquinho mais, faltaram perguntas ainda, mas a gente promete que assim que acabar o campeonato mundial, vamos trazê-lo de novo para falar aí sobre SESI e Vôleibauru, vocês estão curiosos sobre essa nova fase do time do interior paulista. Por falar em membros, a gente gravou hoje, Cacá, Bizzoc e Eu, a edição exclusiva do Mais Vôlei, por favor, ela vai estar disponível agora, assim que acabar o Golden Set, já vamos liberá-la para vocês, o Cacá fez uma análise sobre a edição masculina do Campeonato Mundial, inclusive, Cacá, muito ousado, já traçou o que pode vir para o Brasil nas oitavas de final, ele traçou algumas seleções que podem aparecer no caminho da seleção masculina, dependendo da posição que o Brasil terminar na primeira fase, pode ser que pegue adversários bem poderosos, pedreiras aí pela frente, esse conteúdo então vai estar disponível ainda agora à noite para vocês, tá certo? Os meninos já estão aqui, já tem o Diógenes, já tem o Romário, boa noite meninos, o Diego também gostou da entrevista, que legal que vocês curtiram, a gente está tentando trazer também Rizola, Antônio Rizola para falar da Colômbia e Luiz Omar de Moura para falar aí do Quênia, inclusive ontem, não sei se vocês perceberam, quem viu nosso conteúdo de ontem, percebeu que a gente fez uma gravação do Golden Set, porque ontem eu estive lá no José Liberati para ver o jogo treino entre Osasco, São Cristóvão, Saúde e Taubaté, mas antes eu acompanhei o treino do Quênia, muito legal ver as quênianas bem felizes treinando, bem motivadas, vamos torcer para que a seleção do Luiz Omar de Moura faça um papel bonito aí no Campeonato Mundial, boa noite, Rafa Diógenes, essa sua camiseta está bem cheguei, como a gente fala aqui em São Paulo, não sei se vocês falam assim aí, mas olha, só parece ela, está bonita esse azul, boa noite, Rafa. Com nome fé, fé na seleção masculina, fé no Osasco, fé em tudo. Você acompanhou o jogo treino de ontem, o Osasco, o Osasco Volei TV fez a transmissão no YouTube, deu para acompanhar, deu para sentir o que vai ser esse time? É, eu não acompanhei o jogo todo porque eu estava em aula, né, vi alguns pequenos lances, ali dá para ver que ali não é, acho que ali não vai ser nem o time titular todo, né, eu acho que, apesar de Kenia ser mais jovem, mas acho que Giovana vai começar nesse time titular por conta da experiência, tem uma rodagem maior na Superliga, né, apesar da gente saber que ela compromete por conta do físico, da altura, né, mas tinha muitas bolas ali, mesmo em um jogo treino, que a Kenia não estava conseguindo acertar, estava errando, na jogadora, estava meio que sentindo o porco, acho que a outra, a ponteira que vai jogar com a Micaea não vai ser a Gleice, acho que vai ser a Drusilla, até porque pelo... A Drusilla estava com um desconforto na Canela, ela não fazia rede, né, ela entrava no saque, aliás, eu fiquei bem impressionada, deixa eu dar boa noite para o Romário, tadinho está aqui com a gente, Romário, boa noite, tudo bem com você, Romário? Boa noite, Vanessa, tudo bem, boa noite, Diógenes. Boa noite, Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui, eu fiquei bem impressionada com a receptividade da torcida do Osasco para a Drusilla, teve aquele lance lá, né, quando ela jogava no SESI Vôleibar Uru, que ela ficou afrontando a torcida do Osasco, gritou adoro, eu achei que ela fosse ter alguma rejeição, mas ontem tinham torcedores lá do programa de sócio-torcedor do Juntos por Osasco, e toda vez que ela entrava, era uma ovação, toda vez que ela pegava na bola, o pessoal começava a gritar a Drusilla, a Drusilla, a Drusilla, olha, eu acho que ela vai ser um dos novos ídolos do time do Osasco, ela que tem uma identificação também tão forte com o Rio, eu não esperava que a torcida do Osasco abraçasse dessa forma. É, é porque assim, a Drusilla, ela é uma jogadora bem característica do Osasco, ela é uma jogadora bem guerreira, é uma jogadora que tem seus truques, tem, sabe, jogar, mas é uma jogadora que se esforça muito dentro de quadro, tem que acertar o máximo possível, se entrega mesmo, e assim, a gente sabe que o Osasco ia afrontar a Drusilla, vai afrontar qualquer outra jogadora que passou ou que é do Rio de Janeiro por conta da rivalidade de Rio-São Paulo, mas já vem alguns anos o Osasco querendo levar a Drusilla e Drusilla vai, mas não vai, agora foi, né, Drusilla também tem uma outra característica, né, que o Osasco não teve na temporada passada, teve, mas tinha só uma, né, que é uma jogadora mais de fundo de quadro, né, teve Jaqueline, ano passado teve a Michelle, e o Osasco gosta desse tipo de jogadora que assume muito fundo, mas não compromete na rede. Então tem toda essa vantagem também. Acho que também ela é carismática, né, a torcida já a abraçou. Romário, você acha esquisito ver a Drusilla lá jogando, a Drusilla que defendeu o Rio por oito anos, foi isso, não foi? Oito anos. Foi criada no Fluminense e se destacou no Sesc, RJ Flamengo. Você esperava esse tipo de recepção da torcida do Osasco para uma ex-sesc? Eu esperava, Vanessa, porque assim, a torcida do Osasco, eles adoram xoxar jogadoras que estão no outro time. A gente já está do que no meio, só de parada de clube. Mas o Jorge nem sabe disso, assim, quando a jogadora está no outro, por exemplo, quem chamava Drusilla de Pombocila, Expulsila, um monte de apelido, foi toda a torcida do Osasco que inventou, até porque as outras torcidas não faziam muito barulho. Então assim, era Osasco e Rio. Então assim, quem começou com esses apelidos com a Drusilla foi a torcida do Osasco. Mas a gente sabe que quando vai para o Osasco, a torcida abraça a jogadora. Foi assim com a Roberta, né? Assim, que tem muito mais, assim, a Drusilla tem identidade, mas se a gente for olhar, a Roberta tem muito mais ainda, né? Ela é cria do projeto do Bernardo lá em Curitiba, né? Então assim, é cria, é cria dele mesmo. E quando ela foi para o Osasco, e a torcida do Osasco... A torcida do Osasco pegava muito bem. A Roberta era ídolo lá no Osasco, era impressionante. A gente opera a Osasco vôlei histórico que vendia, aliás, hoje inclusive vendeu uma camisa doce escrito Roberta. Até hoje eles compram camisa da Roberta, compravam muita camisa na época que a Roberta jogava lá. Ela jogou duas temporadas apenas, mas foram o suficiente para ela virar ídolo do time. Acho que se ela voltasse hoje, a galera ia ficar feliz. Mas é isso, por exemplo, o que eu gosto também, que eu acho que é característico das torcidas do vôlei, a gente abraça, é claro, que sempre tem as exceções na torcida, mas a gente vê que a maioria do torcedor abraça jogador, independente do time que ela veio antes. Por exemplo, no futebol, às vezes, não acontece muito isso. Se o jogador for ídolo de um time, a torcida não quer dentro do seu time. E no vôlei, acho que não. Quando a jogadora vai para o time adversário, todo mundo abraça. Por exemplo, a torcida do Rio sempre metia o pau na Tandara, tinha piada, quem tem Munique não precisa de Tandara, mas quando a Tandara foi para o Rio, a torcida toda abraçou ela, entendeu? Então, acho que assim, eu acho isso bonito. Então, você já imaginava que a Drusilla ia ser abraçada. Então, independente de qualquer coisa, eu espero que ela volte a jogar bem, para ela e para o vôlei brasileiro também. A gente está com muita deficiência de ponteira e a gente sabe que a Drusilla, quando ela despontou ali, que ela colocou a Anne no banco, ela já foi para a seleção. Então, o Zé já imaginava a longo prazo, acho que ela e a Gabi de titular, porque ele sabia que, por exemplo, a Natália já tinha históricos de lesões. Então, o Zé, eu acho que esperava, tinha essa aposta na Drusilla. Só que aí, ela teve muitos problemas, teve lesões, teve os problemas que ela tem enfrentado, que ela está melhorando. Então, acho que é importante, tanto para ela, quanto para o vôlei. Então, se for no Osasco, se for no Minas, se for no Praia, acho que independe. Acho que quem é torcedor mesmo espera que a jogadora volte bem. Eu acho que dessas novas contratações do Osasco, a Drusilla foi a que teve o nome mais gritado ontem. Eu fiquei muito impressionada mesmo, porque eu lembro lá daquele Adoro, do jogo contra o Osasco e o SESI e o Vôlei Bauru. Enquanto o Romário falava, eu lembrei de outra situação, Romário, que você falou que o torcedor abraça, mesmo que antes a relação não tenha sido tão boa entre a jogadora e o seu futuro time. Lembra da Mari? Quando ela deu a banana para a torcida do SESC? E ela jogava, acho que no São Caetano, né? Aí, na temporada seguinte, olha lá. Mandou uma banana, estava cansada de ouvir Saca na Mari, mandou uma banana para a torcida. Você já fala de hoje, deixa eu só ler a mensagem do Eduardo. Vanessa, o que você achou do físico da Drusilla? Achei ela bem magra, hein, galera? Está magrinha, está feliz da vida, não para de sorrir. Depois do jogo, teve uma ação ali com sócios torcedores, eles entraram na quadra para tirar foto com as jogadoras, ela super sorridente, atendendo todo mundo. Eu acho que, que nem o Romário disse, é importante que ela se recupere, porque ela é uma jogadora, uma jogadora até que rara nesse momento, né, de ponteiras da seleção feminina do Brasil. Ela é muito craque, eu acho ela muito habilidosa, gostaria de vê-la de volta à seleção feminina. Inclusive, o Francisco pergunta isso, vocês acham que a Drusilla se recuperando pode ir para a seleção? Eu acho. A Drusilla, com o físico que tinha no SESI, no início da temporada, estava jogando melhor que Mayra, melhor que... Até que Karina, que não vinha fazendo uma boa temporada no começo, e não estava magra. A Drusilla fez uma temporada muito pesada, mas ainda assim, ela assumiu o fundo de quadra e ia no truque, e botava a bola no chão. E não é qualquer jogadora que consegue fazer isso. A Mayra demorou muito para se encontrar, a Karina demorou um bom pedaço também para pegar o ritmo, o problema da Drusilla mesmo, acho que é mais cabeça mesmo. Até eu falando com o Júlio, o Júlio disse, o Luiz Amar tem essa coisa de ser muito paizão, então ele vai abraçar ela, ele vai tentar botar ela ali embaixo do braço. É uma coisa que o Bernardinho também tinha, o tempo que a Drusilla estourou ali, o Bernardo botava muitas vezes o Drusilla embaixo do braço, o Zé Roberto. Então acho que ela ter essa proteção de novo vai ser importante para ela como jogadora. Eu acho até, eu quero até ouvir sua opinião, Romário, antes deixa eu ler aqui a mensagem da Karol, Drusilla informa, joga muito, acho que a temporada X para ela, é a temporada X para ela. Romário, eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Eu acho, não sei se eu estou viajando, se eu estou julizando, que Julícia acabou de aparecer aqui embaixo, se eu estou viajando, mas eu acho que se a Drusilla estivesse bem mental e fisicamente voando, como ela estava voando na temporada pelo Sesc, ela seria hoje titular dessa seleção. A gente não estaria aqui discutindo quem seria a segunda ponteira da seleção, acho que seriam ela com a Gabi. Eu também acho, inclusive acho que se ela estivesse bem, ela teria ido para as Olimpíadas e não a Ana Cristina. Acho que seria o quarteto ali, Gabi, Garay, Natália e Ana Cristina. Eu acho que seriam essas quatro essas quatro ponteiras. E é tanto que o pessoal fica muito lembrando do Grand Prix de 2007, aí tem gente que fala que a Rosa Maria salvou o Brasil em 2017. Quem salvou o Brasil em 2017 foi a Drusilla. Ou o pessoal esquece que na semifinal estava a Natália e Rosa. Rosa não estava segurando bem, principalmente o saque da Boscovich, que a Boscovich estava virada no virado com o saque. Lembrei daquele vídeo, sabe aquele vídeo? Alguém tem que parar ela! Alguém tem que parar ela. Aí o Zé coloca a Drusilla, aí a Drusilla entra, começa a subir bola no fundo de quadra na semifinal, e aí o Brasil consegue passar da séria. Só que aí na final ele volta com a Rosa, porque elas também ficavam oscilando muito as duas, né? Mas eu acho que se a Drusilla tivesse 100% bem, eu acho que o Zé conversaria com ela, né? Ia perguntar se ela tem interesse de ir para a seleção e se ela está 100%, né? Assim, fisicamente, mentalmente, e eu acho que se ela respondesse para o Zé que sim, eu acho que ela teria a vaga ali, porque eu acho que tirando a Gabi não tem nenhuma ponteira hoje para colocar ela no banco. Eu acho que a Bergman ela tem muito potencial, mas ela ainda tem muita coisa para evoluir. Por exemplo, na final, ela sentiu muita pressão, que é uma coisa que a gente já vê que a Drusilla não é de muito sentir a pressão assim, ela entra mesmo, ela pode errar, pode tomar o estoco ali que ela toma, mas a gente vê que a Drusilla ela não se omite em momento nenhum, ela se entrega ali 100% em quadra. Então, eu acho que também foi isso que gerou muito haters nela, porque ela nunca foi essa jogadora assim, silenciosa em quadra, não, ela sempre foi lá de chamar o jogo, de puxar a torcida, então assim, e acho que também às vezes falta isso, né, no Brasil, uma jogadora assim na seleção brasileira, que eu acho que a Drusilla ela tem as características semelhantes da Denísia, né, que são jogadoras assim, que puxam muito o jogo, tanto que elas quando jogavam titular juntas em algumas partidas no SESI, a gente vê que o ânimo do time era outro, né, quando as duas estavam em quadra, porque elas incendeiam o time, eu acho que falta isso na seleção, então se a Drusilla tivesse 100%, eu acho que a gente não ia estar com esse problema, né, eu acho que ela seria titular junto com a Gabi e não teria outra ponteira assim, pra ameaçar a vaga no momento, não. Eu acho até, assim, a Drusilla é uma jogadora que ela também, ela não se importa com a fronte, quer afrontar a fronte, mas ela devolve, né, então isso também é uma característica que a torcida gosta muito, a torcida afronta, a adversária afronta, você vê que ela não se abate, ela não, ou ela não quer brigar, não, ela vai devolver, ela vai dar na bola e vai gritar de frente, que era uma coisa que a antiga geração tinha e que hoje a gente já não vê mais tanto, assim, né, e acho que essa diferença a Drusilla faz dentro de quadra, porque a time, ó, acorda. Obrigada, Rafa, vamos receber aqui Júlio César Souza, boa noite, Júlio, obrigada por você estar com a gente, o tema de agora é Drusilla, você como sesquiano, o Romário já aprovou, você como sesquiano, achou que haveria alguma resistência da torcida do Osasco para com a Drusilla, já que ela sempre foi muito identificada com o Sesc, teve também aquele lance ali do meme, né, que rodou a internet ano passado, quando ela gritou adoro para a torcida osasquense, jogando pelo Sesc e voleibauru. Eu, a Vanessa não, o, apesar de toda a rivalidade, oi Romário, oi Rafa, oi Vanessa, apesar de toda a rivalidade desses times, sempre, e desde sempre, jogadoras do Rio jogaram em Osasco, sempre, sempre, desde sempre, jogadoras, a Fabiana jogou... Mas a Natália, a Natália, eu acho que não foi bem recebida não, a Natália, lembra que ela trocou Osasco pelo Campinas, o vôlei a mil na época? Vocês lembram quando ela voltou a jogar no José Liberati que aconteceu? É, mas, assim... Jogaram, fizeram notas com a cara dela e jogaram um monte de nota na hora que ela entrou. A mesma coisa do Osasco, a torcida montanada do Osasco. Mas, ó, Fabiana jogou no Rio, em Osasco. Taísa jogou no Rio, em Osasco. Dani Lin jogou no Rio, em Osasco. A Gabiru saiu de Osasco, foi para o Rio. E tem mais gente. Hã? Sheila, Mari... Pois é, enfim, sempre foi muito corriqueiro isso. Então, eu acho que não teria problema nenhum, não. A torcida do Osasco, eles pegaram no pé um pouco, mas nunca foi demais, assim, pelo menos na minha visão. Nunca foi pesado demais. Foi chato, quando aconteceu com a Dulcilla, mas eu acho que não teria problema, não. A Dulcilla é um tipo de jogadora, como os meninos estavam falando aí, que a torcida, que o time que ela está jogando, ela se entrega. Ela não está lá por salário só, por estátua. Não, ela está lá para ganhar título, ela quer ser decisiva, ela quer estar em quadra, ela quer, sabe, chamar o jogo para ela, e a torcida, a torcida do Osasco adora isso. A torcida do Osasco se identifica, a torcida do Osasco, porque a torcida do Osasco gosta da Tiffany? Porque a Tiffany é desse tipo de jogadora também, ela chama a torcida, ela grita, ela é menos afrontosa que a Dulcilla, mas é um tipo de jogadora que a torcida do Osasco gosta, todos os times gostam. Não tem um time que não vai gostar uma jogadora dessa qualidade. E eu não tenho certeza, e eu não tenho, e eu tenho certeza absoluta, se a Sila tivesse a 80% do que ela jogou em 2018, 2017, por aí, nossa, ela era titular fácil, fácil, e quem teria que ficar de fora, na... Ela era titular fácil, quer nem falar que ia ficar de fora, para não soar ruim para alguma outra jogadora, porque ela é muito completa, passe muito bom, defesa muito boa, o ataque dela é competente, ela sabe se virar, e eu espero muito, eu espero muito que a cabeça dela vá melhorando, ela vá se encontrando, que vá voltando aos trilhos, porque ela tem muito potencial. A Dulcilla não é uma menina nova, a Dulcilla tem, 26 anos, Vanessa? Acho que é 27, acho que é por aí, 26, 27. 26, 27, é novo, tem jogadora, jogadora atual aí, tem mais 10 anos, no mínimo, de carreira, em alto nível, até mais, então, dá sim, dá sim, tomara que ela se encontre, e... quem é que não vai querer uma Dulcilla jogando bem, né? Todos os torcedores de todos os times vão querer a Dulcilla 100%, eu espero que ela chegue 100%, tomara que ela vá crescendo aí, porque se ela estiver bem, Tóquio está logo ali. Dá para ela... Tóquio não, Júlio, agora é Paris. Menina, olha aí, eu mandei uma menina para o passado, Paris está logo ali. Acho que dá para ela jogar ainda pelo menos duas Olimpíadas, né? Se ela estiver bem. A Luana lembra? A Luana lembra que a Gabi, Gabi e Drusilla fizeram uma grande dupla no Sesc. Acho que ela e a Gabi seriam uma boa dupla para o Mundial. Às vezes, a Drusilla me lembra um pouco assim, claro, guardadas as devidas proporções, o Dante, sabe naquele sentido de joga fácil, parece tudo fácil para ela. Tudo parece que ela faz com muita tranquilidade, muita facilidade. Alice de Castro, Drusilla, Gabi, Júlia e Ana Cristina em Paris. Seria aí um quarteto bem interessante. Vamos ouvir, então, Rafa, diga o que você queria falar. Julice, a Júcia Kelly mandou dizer que Drusilla é tão afrontosa quanto ela. Não, 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 não. A Drusilla pelo menos joga alguma coisa, a Júcia Kelly é só afronte. Ouviu, né, Júcia, ouviu. Nossa, vai acabar comigo daqui a pouco. O Eduardo, ah, Eduardo, você estava lá, ele falou que quando a Drusilla passou pela torcida na entrada do ginásio, ela estava bem tensa, mas o gelo quebrou quando ela entrou enquadra. Legal essa sua informação. Clayton, curioso para ver Smarzek enquadra, Smarzek chega no sábado, a gente estava achando que ela fosse chegar só depois do campeonato mundial, mas o Lavarini falou, filha, minha querida, não preciso de você no mundial, vá lá resolver sua vida no clube. perguntaram aqui no chat sobre as quenianas, eu perguntei ontem para o pessoal do Osasco se existe possibilidade de alguma queniana ficar no time, eles falaram que eles estão conversando e existe sim essa possibilidade, esse desejo do time do Osasco em contar com uma ou duas quenianas, vamos ver, de repente, com essa experiência delas aqui no Brasil, elas vendo como que é o país, como que é o voleibol brasileiro, elas se encorajam a vir, a ficar por aqui, está certa a estrutura, né? Porque ele tentou desde o ano passado, mas elas não conheciam a estrutura, logo ganhou nada, então ficou bem difícil, esse ano talvez elas repensem ali, ter uma mudança de pensamento. E elas conhecendo como é um treino em alto nível, vendo toda a estrutura do Osasco, vendo esses, ontem elas ficaram assistindo ao jogo entre Osasco e Taubaté, ficaram num cantinho ali da arquibancada acompanhando a partida, acho que isso vai fazer com que também elas queiram cada vez mais melhorar, cada vez mais fazer parte disso tudo. Mais alguma questão aqui a se falar sobre Drusilla? Vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? Não, é assim, só da questão da torcida, né? A própria Tandara também sofreu essa questão do dinheiro quando ela foi pro Rio, que ela veio da China e foi pro Rio. No ano seguinte, Tandara foi pro Osasco, era a pitbull do time, então, isso foi sempre, Osasco e jogadoras que saem do clube, eles sempre teve esse problema, né, de romper relacionamento, mas eles sempre são receptivos, né, depois que ele tira a foto, aqui dali é só pressão pro jogo, acabou o jogo, é jogadora, é do clube, né, então é isso. Eu, aqui, fazendo exercício rápido, eu só lembro da Natália recebendo a torcida pegando no pé dela quando ela entrou em quadra com a camisa do vôlei a mil. Vocês lembram de mais alguma recepção que não foi tão legal assim pra uma ex-jogadora do Osasco entrando lá no José Liberati? A Denízia, por exemplo, quando foi jogar lá pela primeira vez com a camisa do SESI Vôlei Bauru, parecia que ela tava jogando no Osasco, a torcida foi bem calorosa com ela. É, não, acho que Natália e Tandara, Tandara eles fizeram isso no primeiro jogo dela lá em Osasco, quando ela foi pro SESC, mas porque eram jogadoras que vieram de Osasco, assim como a Denízia, saíram por questões financeiras e, assim, tinham identidade tão forte que a torcida pensou que elas, quando voltassem, iam ficar no clube, mas elas foram ver outros projetos, foram trabalhar com outras comissões, outros projetos, amadurecer tecnicamente com outras pessoas. A torcida não gostou muito, não. Isso é uma hipocrisia tão grande, né? Se você, Júlio, recebe uma baita oportunidade, tanto de salário, de estrutura, pra trabalhar com uma pessoa que você admira e que sempre teve vontade de trabalhar, você não vai? Todo mundo vai, gente, mas o jogador não pode. O pessoal tem que lembrar que é o trabalho delas. Elas devem ter identificação com algum ou outro clube, mas o trabalho, elas têm responsabilidades, elas têm sonhos, elas têm... É a vida delas, então... Vá! E uma carreira curta, né? Uma carreira curta. Se você machuca amanhã e não pode mais jogar, não vai aproveitar as oportunidades? Pois é. Roberta também tinha um... Roberta, quando foi pro Osasco, não teve esse problema com o Rio. Tudo o Rio entendeu, né? Era uma jogadora, ficou anos no Rio, ganhou tudo o que queria, foi trabalhar com outra comissão, com outra estrutura, depois saiu do país. Um dia ela pode voltar pro Rio de Janeiro, como a própria Natália falou, um dia ela vai voltar pro Osasco. Ela não disse quando, né? Mas era um dia vai voltar. No vídeo que o Osasco divulgou na Osasco Vôlei TV, ela falou entre um e dois anos. A torcida já tá na espera, na expectativa. Já tá perto. Já tá perto a volta dela pro Osasco. Com certeza. Olha, o Jota Guiar, já não basta ter esnobado a Herbots no Novara, agora o Lavarine dispensa a Smarzek, o Karma vem. Cadê a outra mensagem que eu queria ler aqui e não aposto? Aqui do Luiz. Não aposto um real na Polônia, no feminino. Olha, eu estava apostando nessa Polônia justamente por causa da volta da Smarzek, da Estziak, por jogar em casa esse campeonato mundial. Mas agora, não sei não, acho que é uma jogadora... Mari, o caso da Smarzek não foi porque a torcida tava pegando no pé dela porque ela tava na Rússia? A Smarzek tinha pedido dispensa, né, da Liga das Nações justamente por essa situação toda. Agora, no campeonato mundial, o Lavarine preferiu abrir mão dela. Ela tinha se colocado à disposição pra jogar o campeonato mundial. Ele abriu mão dela, tanto que ela já se apresenta ao Osasco, já pra jogar o campeonato paulista. Me dá a impressão que foi coisa de cima, assim, sabe? Coisa política mesmo. Porque a torcida pegou muito no pé, ela foi muito hateada quando ela ficou presa lá na Rússia. e quando ela voltou pro país, nossa senhora, ela sofreu muito hate, ela fez o que qualquer jogadora iria fazer. Então, eu tô aqui, tô disponível. E ele achou melhor não convocá-la porque é início de trabalho, ele não quer que a torcida polonesa é tão fervorosa quanto a brasileira, ele não quer atrair, eu acho, tá entendendo? esse tipo de torcedor ou botar em foco e afetar a seleção toda, porque ela foi muito hateada. O povo lá não entendeu que ela não teve escolha de sair, ela não teve como sair, ela teve que ficar, mas, coitada, coitada. Assim, sorte do Osasco, sorte do Osasco, a Dado Lavarini, que eu não dou 50 centavos pra essa seleção da colônia, meu Deus. E se chegar alguém aqui na quadrinha, ai, Brasil vai enfrentar a Polônia, e alguém falar que tá com medo de enfrentar a Polônia, eu vou mandar, vou ligar, cobrar pra essa pessoa, lembra, Vanessa, quando a gente ligava e cobra pro povo que tocava musiquinha? Ligação internacional pra cobrar, pra gastar todos os créditos. Vanessa, você lembra que você morou no Japão, você já fez... 90 a 90. 90 a 90. 90 a 90 é ligado. Mas a informação que a gente recebeu, viu, Júlio, foi o corte do Lavarini. A informação que nós recebemos foi essa. Eu acredito em você, eu só tô achando que acho que veio de cima, dos chefões do Lavarini. Olha, não convoca ela. Não convoca ela, porque tem patrocinador, e deve acontecer o que acontece aqui no Brasil, essa questão de hate, pessoas ligando pra patrocinador, no caso, patrocinadores da Polônia, dizendo que não querem ser jogados. Bom, você sabe como os haters ligam atrás de marcas e transformam a vida das pessoas em um inferno. Eu acho que foi isso. Porque ela é muito boa, ela é muito boa pro Lavarini não convocar ela, já que ela se dispôs aí pro Mundial. Eu acho que veio de cima. Porque o Lavarini não tem esse perfil de Giovanni Guidetti. O Lavarini não tem esse perfil, não, pelo menos eu acho. Inclusive, na comunicação do site da Federação Internacional, quando você vai clicar lá na abinha do Campeonato Mundial 2022 Polônia e Holanda, tá lá a foto da Smarzek. Só pra gente ter uma dimensão da importância dela pro vôleibol polonês. Letícia, eu espero que a Smarzek seja muito amada pela torcida do Osasco. Fiquei muito triste com o que aconteceu com a OZOI. Romário, pra você é uma perda importante pra Polônia ou o Lavarini tendo a Stisiak, a torcida, o time, talvez nem sintam muita falta aí da Smarzek, já que as duas jogam na mesma posição, pode ser uma dor de cabeça menos pra ele. Então, isso que eu fiquei pensando, né, eu acho que foi uma série de fatores, né, eu acho que teve o problema ali do Heit, né, que ela sofreu muito, claramente a torcida, eu acho que não tava querendo ela lá no time, então a gente não sabe como isso pode ser refletido na seleção e talvez ele tenha tido uma conversa do Lavarini com, sei lá, a Confederação Polonesa. A Smarzek é uma boa jogadora, mas ela não é uma azul, ela não ia carregar a Polônia assim pra uma semifinal, pra uma final, sabe? Por exemplo, se fosse uma jogadora desse nível, de um nível da azul, eu acho que isso não aconteceria, porque ia falar, sem ela a gente não consegue, sei lá, chegar no pódio, por exemplo, porque eu acho que todo mundo sabe as limitações do seu time, né, por exemplo, como o que Vek tava falando, né, se eles conseguirem chegar no quinto, sexto lugar, ali já ia ser uma vitória, né, então assim, eu acho que toda seleção sabe, assim, até onde eles podem chegar, e a Polônia, mesmo jogando em casa, a feminina, a gente sabe que ela não tá ali entre as quatro, cinco, seis melhores seleções, então assim, eu acho que deve ter tido uma conversa, né, porque como o Mundial vai ser em casa, imagina se isso, se acontece o que aconteceu com ela no clube, né, a torcida simplesmente começa a vaiar, fica contra a seleção, então assim, pode ter partido por isso, então acho que pode ter falado, né, você acha que ela vai fazer a super diferença pra gente colocar em risco o apoio da torcida? Aí provavelmente acho que pesou pro lado que não, porque assim, o problema da Polônia não é oposta, porque eu acho que a Stizia que consegue segurar ali na saída, o problema é ponteira, e a gente já viu que quando tentavam colocar a Smazek e a Stizia jogando junto em quadra, não dava certo, porque nenhuma das duas conseguia passar, nem atacar tão bem assim na entrada, então assim, a oposta que jogou a Liga das Nações, ela jogou bem, relativamente bem, assim, pra uma jogadora que tava estreando, né, sem experiência, que provavelmente nem jogaria, porque seria as duas, né, que ficaram de fora, seria uma titular e outra reserva, então essa que foi convocada, ela provavelmente nem seria chamada, então assim, eu acho que pela oportunidade que ela teve, ela foi bem, e se bem trabalhada pelo Lavarine, ela pode render mais, e aí ele pode até tentar a Stizia aqui na ponta, mas eu acho que pesou realmente isso, eu acho que talvez ela, ela pra Stizia que não seja uma diferença tão grande, né, a ponto de correr esse risco de, assim, de criar um mal-estar com a torcida, né, e é bom, eu acho que assim, pode ser bom pra Polônia, né, porque a torcida vai continuar normalmente torcendo, e bom pra Smarzek também, porque ela vai sair desse ambiente, né, porque isso poderia afetar mais ainda, né, já imaginou em pleno mundial com ginásio super lotado, que provavelmente vai estar, e a torcida começa a vaiar o time por causa dela, como isso poderia impactar na saúde mental e na carreira dela, então assim, eu acho que é até melhor que ela não vá, né, pra preservar a saúde dela, e também a Polônia, eu acho que o Lavarini, ele vai conseguir fazer a Stizia aqui render ali na saída, de um jeito que possa contribuir pra seleção, então assim, eu acho que a Smarzek é uma boa jogadora, mas como eu acho, ela não é azul, ela não ia levar a Polônia nas costas pra uma semifinal do mundial, então assim, eu acho que é melhor pros dois nesse sentido, né, de evitar esse risco e pra ela preservar a saúde mental dela. Até uma forma de protegê-la, né, dessa ira da torcida polonesa, Jota Guiar, mas de acordo com o nível e as pretensões da Polônia, a Smarzek se equivale, sim, a uma azul ou a uma Bošković na final, aliás, final não, acho que era a semifinal, jogo decisivo da Polônia no pré-olímpico pra Tóquio, a gente lembra que a Smarzek na hora decisiva ela falhou, ela errou algumas bolas decisivas e a Polônia não conseguiu vencer a Turquia naquela oportunidade, mas jogou muita bola, né, Liga das Nações 2019, só dava ela na Liga das Nações, Letícia, fizeram uma faixa falando pra Smarzek voltar pra Rússia e mostraram durante o jogo, foi bem pesado, o Samuel fala assim, triste essa situação da Smarzek, ela não começou a guerra, ela fez o que qualquer jogador ou jogadora ou cidadão comum faria, aguardou e tomou uma decisão, aliás, ela saiu da Rússia e foi jogar na Polônia. E você, Rafa, o que você pensa sobre essa situação da Smarzek na seleção polonesa? Imagino que você esteja feliz da vida por já tê-la aqui no Osasco a partir desse final de semana. É, digamos que sim, né, ela com certeza vai chegar, vai treinar, então acho que, eu não sei nem quando é que começa o Paulista, mas acho que ela não joga, ou pelo menos não começa jogando. Mas ela talvez já esteja na arquibancada, né, o Osasco joga agora dia 16, o Campeonato Paulista é na terça-feira. Isso, é, ela fica ali, mas não começa jogando, mas já esteja dentro do grupo, já se adaptando e tudo mais. Ela poderia jogar, ela poderia jogar o jogo finais do Paulista ou não pode mais? Ela está inscrita? Eu acho que pode sim, geralmente as estrangeiras, elas já fazem suas estreias na fase final, fase final talvez já conte com jogadoras da seleção, né, então é possível que ela já possa jogar, mas vou apurar. Porque eu acho que o time, mas eu acho que é, porque eu acho que no Osasco trouxe Bélio e Casa Nova, a Bélio e você jogou a Copa do Mundo e quando chegou jogou a semifinal e a final do Paulista, né, eu acho que o time inscreve todo mundo e ela só se apresenta mesmo quando terminar a temporada de clubes. Acho que a Federação Paulista, a CBV, entende a importância da seleção e aí lhe dá essa liberdade. Com relação, eu vou dar a opinião sobre essa questão da Esmazec na seleção. Eu acho que partiu das duas situações levantadas, a parte tática e a parte de preservar a atleta e a parte cidadã. Porque ela, ela foi muito criticada, ela foi, pegaram muito pesado, como até teve a mensagem aí da faixa, né, pedindo para ela voltar para a Rússia, porque a gente sabe que apesar de ter a questão da guerra, né, a Polônia ali é bem próxima da Rússia, não tem uma relação tão amigável. então fica muito essa questão, né, não saber separar o pessoal do profissional porque é pessoas, a gente está lidando com pessoas. Com relação à questão tática, técnica do Lavarim, ele pensou o quê? Eu tenho uma ponteira que é a Rosance, que jogou de aposta e não sentiu, não comprometeu, inclusive tem um momento que só ela que rodava bola. Eu tenho a Lukasic que é uma ponteira assim, não é uma ponteira que vai segurar o fundo de quadra, mas é uma ponteira que vira bola. E eu tenho a Stisiak voltando. Ah, a Stisiak, não, não é uma oposta, não é aquela oposta que vai chegar no time e resolver porque ela está vindo de lesão, não jogou o VNL, só está com o campeão italiano e a fase de recuperação da lesão, então não espere muita coisa. Acho até que a Rosance vai ter mais tempo de quadra que ela, mas ela vai estar ali, ela como jogadora que joga italiano, tem uma identidade, era a segunda jogadora do principal time, então ela tem toda essa importância dentro de quadra. Mas eu acho que, taticamente, o Lavarino, ele já tem um time desenhado dele e aí ele vai só organizar ali com as peças que ele tem. Concordo com o Romário, colocar Stisiak Smarzeck não funcionava porque nem tinha passe e nem André Jus conseguia se virar no ataque. Talvez a Rosance que por ser ponteira e conseguir virar as bolas geral na entrada de rede com mais facilidade, funciona, ele testa, vou testar Lukasic, Rosance, Stisiak e ver o que é que dá. E com a valsa ali na mão, ela conseguisse colocar todo mundo para rodar a bola, fazer meio que uma China ali que tinha as duas ponteiras muito acima e uma aposta que se virava. Possa ser que ele faça isso, mas eu não acho que ele vai fazer isso dentro do time. Mas eu acho que foi isso mesmo, foi mesmo a questão tática e de preservar a atleta enquanto pessoa cidadã mesmo. Obrigada, Rafa. Otacílio pergunta, Vanessa, quando vai começar o Mundial Masculino? Começa dia 26 de agosto e o Brasil é a primeira seleção a entrar, a abrir a edição da Polônia junto com Eslovênia. O Brasil joga às 6 da manhã do dia 26 de agosto contra Cuba. Luiz pergunta, gente, mas por que falar tanto da Polônia do feminino? É porque tem uma personagem ali dentro do time polonês que acabou sendo, não sendo convocada para o Campeonato Mundial e já se apresenta ao Osasco nesse fim de semana. No caso, a Smars é que talvez seja aí a grande contratação de uma gringa da temporada, acho que ela é o grande nome estrangeiro que chega para essa Superliga e chega bem, não chega já em fim de carreira, machucada, como a gente às vezes costuma ver por aqui. Lu Lu Ping arrasou na contratação, finalmente, né? Depois daquela turca flopada, ele trouxe a jogadora de vergonha. A gente estava falando aqui no início do nosso debate sobre como a torcida do Osasco abraça as jogadoras, como eles amavam a Geron. Toda vez que ela entrava em quadra, era uma aclamação. A Geralda entregou tudo no primeiro jogo, depois acabou ser a mulher, gente, fazer mais nada. O pessoal adorava. A Turquinha do Osasco. Mas meninos, vamos falar um pouquinho sobre qual assunto vocês sugerem agora. Vamos lá. vocês gostariam de falar sobre o quê? Vamos rodar a nossa roletinha. Não tem sugestão nenhuma? Já vamos acabar o programa? Não, vamos lá. Não, gato. Aqui pode, já comeu, né? Porque não vai vir com essa história de tô com fome, tô com fome, tô com fome e querer acabar a live no meio do... Não, tô bem, tô bem. Tô com fome, mas ontem a gente acabou não fazendo a quadrinha, né? Por causa do programa gravado, por causa do amistoso lá entre Taubaté e Osasco. Deixa eu perguntar sobre uma questão aqui que o brasileiro sempre cobra, a gente aqui do Golden Set já cobrou também e o Marcos Kiviek falou durante a entrevista sobre isso, sobre a gente falar que a República Dominicana nunca chega. Você acha, Romário, a gente até falou algumas vezes aqui sobre como elas não tinham jogado bem a Liga das Nações no início, né? Depois melhoraram na reta final. Você acha que essa República Dominicana tinha condições de ir além ou a gente cobra demais? A gente tem que cobrar da Itália, a gente tem que cobrar dessas seleções que tem mais investimento no voleibol feminino e também tem mais peças? Então, Faneci, eu acho que claro que a gente espera que, por exemplo, seleções como Brasil, China, Itália, Estados Unidos e a Sérvia quando está completa, apresente melhores resultados, porque é aquilo, a gente cobra resultados de quem pode oferecer, por exemplo, a gente não vai imaginar que a República Dominicana vai ser campeã olímpica ou campeã mundial. Pode acontecer? Tudo é provável no vôlei, mas ninguém espera por isso. Mas quando a gente fala da República Dominicana, por exemplo, quando eu falava da República Dominicana na Vienel, não eram os resultados, era o jogo que era péssimo. O que eu assistia me fazia não querer assistir. Assim, é tanto que eu continuo falando, os piores jogos que eu assisti tinha a República Dominicana ou Coreia do Sul em quadra. Então, assim, e quando a gente fala, por exemplo, a República Dominicana pode fazer mais, é porque a gente vê jogadoras ali dentro que podem fazer mais. Por exemplo, a Turquia investe muito em vôlei, mas, por exemplo, não tem uma ponteira ali do nível da Penha. Hoje, eu acho a Penha melhor do que qualquer ponteira que a Turquia tenha. A Martínez e a Caracurte, talvez elas ali se equivalem, podem se equivaler, porque, por exemplo, a Caracurte tem mais explosão que a Martínez, mas ela erra mais também. A Martínez é bem mais regulada. Isso. Por exemplo, a Brenda é muito melhor que qualquer Libra que tem ali na Turquia, mesmo as que não estão jogando. Então, assim, talvez a diferença que seja tão gritante, por exemplo, aos Bikes, nem essa levantadora espetacular, ela é muito melhor que a Martí. Mas, por exemplo, as centrais da Turquia são boas, mas, por exemplo, a Diney também é boa. é uma boa central. Talvez a segunda central da Turquia que não consiga fazer frente ali às centrais turcas, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala que a gente espera mais da República Dominicana é porque eu acho que elas têm peças que podem fazer mais. Por exemplo, eu acho que a República Dominicana pode, por exemplo, bater de frente com a Turquia. Eu não vejo a Turquia assim, nossa, que time incrível. Porque com o jogo, com as ponteiras, por exemplo, se colocar a Penha e a Martínez ali de ponteiras, eu acho que as duas jogam melhor que as ponteiras da Turquia. E a gente sabe que muitas vezes o jogo de um time é moldado pelas ponteiras, porque elas têm que passar, elas têm que atacar, elas têm que bloquear. Então, assim, eu acho que a República Dominicana ela pode oferecer mais pelas peças que tem. E, por exemplo, quando a gente fala a gente esperava mais, por exemplo, a Penha, eu esperava mais da Penha na seleção porque ela fez, ela foi a melhor ponteira da Superliga, na minha opinião. Eu acho que a Uzoi, por exemplo, ela só cresceu ali no final, ela fez jogos bons, mas também ela fez jogos não tão bons. E a Penha, ela foi mais regular durante a Superliga. Então, assim, eu esperava mais que ela fizesse mais na seleção, que a Dineira ela pudesse fazer mais na seleção, porque a gente sabe que ela pode ser uma bola de segurança para o time quando o passe entra, ela pode contribuir mais no bloqueio. Então, assim, eu acho que a gente cobra o que a gente espera, né? Eu espero mais da República Dominicana, mas eu não sei se também é uma expectativa assim, falha, que nunca vai acontecer. Às vezes a gente é que nem o Jander esperando da Ednara, 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 e às vezes não acontece, que eu falei esses dias, o pessoal estava falando que o Zé não convoca a Ednara para a seleção. Aí eu coloquei, o Zé tinha uma expectativa e talvez a Ednara não tenha correspondido aos olhos dele. E assim, e está tudo bem, ela continua jogando lá no Pinheiros, continua fazendo muitos pontos. Então, assim, nem toda jogadora precisa estar na seleção. As pessoas têm que entender isso. Nem todo mundo precisa estar na seleção. A pessoa pode ter uma carreira boa sem estar na seleção. E talvez a República Dominicana também possa ter resultados que eles acham bons, mas que talvez para a gente não seja, né? Então, assim, talvez para eles o nono lugar na Vienel é o resultado, assim, que é o máximo que eles podem chegar. Eu, pelas peças que eles têm, eu não acho. Eu espero mais. Mas também, assim, vai depender do que a comissão, do que a própria jogadora, do que elas estão esperando e do que elas acham que elas podem chegar, né? Tem muito disso também. Quando a gente está de fora, é outra visão, né? Pode ser que para a gente pareça mais fácil do que realmente é para eles, né? Porque a gente não está lá todos os dias, né? Com a comissão para a gente saber todas as dificuldades. De fora, é essa análise que eu faço, né? Eu acho que elas podem fazer mais. Mas talvez quem está lá dentro sabe, né? Todos os problemas que elas passam. É, vamos ver só. Deixa eu te passar a informação. Justichelle pediu para mim te explicar que você deu a informação errada. O grupo A, na segunda fase, enfrenta o pessoal do grupo B e vice-versa. Foi o próprio Marcos Kiviek que trouxe essa informação. Ele falou que eles cruzam com o grupo do Brasil na segunda fase. Ele que trouxe essa informação. Que eles cruzam com o grupo do Brasil. O Kiviek falou que eles cruzam com o grupo do Brasil, China e Japão. Foi o que ele falou. Não, ele me mandou na foto. É A com B e C com D. No caso, como a República Dominicana está no grupo D, ele vai cruzar com o pessoal do grupo C. Se passar para a segunda fase. Não é com o grupo A. Ele mandou até a fotozinha do mundial, nos cruzamentos, como é que está. Deixa eu ler a mensagem do médico. Estou completamente de acordo com o Romário. Sem mais. Durante a live eu não costumo ver o WhatsApp não, tá gente? Fico aqui concentrada com vocês. Deixa eu falar. Luiz Neto acha que pode ser uma mudança de levantadora. Teve até uma pergunta sobre isso, como ele vê as novas levantadoras da República Dominicana. O Matt fala acho que a Vanessa tocou no ponto certo e na hora. A régua da República Dominicana de uma certa forma está alta, tem boas jogadoras, tem bom técnico, mas não rende. O que pode render? O que se espera? Eu acho engraçado até na hora que a gente começou a falar sobre isso que a gente é brasileiro e a gente fica cobrando na República Dominicana. Talvez o torcedor dominicano esteja super feliz com o resultado da seleção deles, a própria confederação dominicana e a gente fica aqui porque a República Dominicana poderia render mais. A gente não tem nada a ver com isso. a gente tem que se preocupar com a nossa seleção. Diga, Júlio. Se você pega as seleções top no mundo, que é Brasil, Estados Unidos, essa galera toda aí. Depois vem Polônia, Alemanha, deixa eu ver quem mais. Vamos lá, gente, me ajuda. O segundo escalão. Polônia, Alemanha, Holanda. Holanda. Então, assim, se você pegar... Não, serve a primeira prateleira, bebê. Serve a lá em cima. Serve a bons convites. Mas se você pega as quatro primeiras colocadas, vamos colocar lá, Brasil, nem vai dar certo essa soma não, precisa de Brasil, tem Rússia, depois vem Turquia, vem Polônia, vem esse povo aí. A República Dominicana, se você pegar o orçamento da República Dominicana e comparar com esses times, é tipo assim, a gente vai de ônibus e a República Dominicana vai de ônibus e o Brasil vai de jatinho concórdia, assim. É uma disparidade gigantesca e o Brasil nem deve ter o maior orçamento no momento, mas só porque o Brasil é uma seleção de destaque no mundo. Então, eu acho que a seleção dominicana ainda faz muito a gente ver, a gente analisa jogadores como o Romário estava analisando. Ah, eu sou muito mais a Martins do que a cara curte. Eu acho que falta um pouco ainda para a República Dominicana em acreditar um pouco mais no vôleibol delas. Eu acho que, sabe, falta naquela hora final. Pô, gente, o jogo da República Dominicana contra o Brasil na classificatória para a Olimpíada, meu Deus, foi 3x2, sangue nos olhos para os dois lados. Elas jogaram um mundo. Se não fosse a Lorene ali, hein, Júlio? Se não fosse a Tocorene, a gente ia para uma repetcagem. Ô, Júlia, não fala assim não, Júlia, vamos respeitar as jogadoras aqui. Não, Vanessa, ela leva a Tocorene. Mas o nome dela, ô, Júlia, o nome dela é Lorene, vamos chamá-la de Lorene, por favor. Lorene, você é linda. Vamos parar de ficar no bloqueio. Vamos atacar mais, mais, be more smart. Ah, sim. Então, aquele jogo ali contra o Brasil, a República Dominicana deixou a impressão para todos que viram aquele jogo que, nossa, a República Dominicana vem forte na próxima competição. E não veio. Eu acho que ainda falta um crescimento na parte da... surgir algum outro valor na parte de levantamento. Eu acho que precisa ainda. A oposta delas também não é tão decisiva. E no cenário mundial das seleções que pegam do primeiro até o sexto lugar tem opostas muito fortes. Todas. Todas as seleções. E a da República Dominicana não é. Apesar que no clube ela joga bem, mas na seleção ela não vai tão... Ela não é tão decisiva. Mas, se você comparar níveis de treinamento... Não níveis de treinamento. O CT da República Dominicana com o CT da... Sei lá... Fica até difícil comparar. A Turquia dizem isso. Não, a Turquia não. A Turquia é muito dinheiro, Vanessa. A Turquia é riqueza. As jogadoras são... Não são tão eficientes. Vou usar palavras boas agora. Não são. São flopadas. Cavalo paraguaio. São cavalo paraguaio. Mas a textura da Turquia é de primeiro mundo assim do vôleibol. A República Dominicana se você pegasse primeiro grupo A, segundo grupo B, terceiro grupo C, a República Dominicana estava no C caindo para o D. O máximo que deve fazer um trabalho maravilhoso lá. Agora eu acho que o time falta acreditar nele um pouco mais. Um pouquinho mais. Porque na Vianel elas não se apresentaram bem. Teve jogos horrendos que você está abordando assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse time da República Dominicana? Não está fazendo nada. Pois é. Até foi mais decepcionante que da Coreia para mim. Porque a Coreia a gente sabia que vinha aquilo só. E a República Dominicana não. a gente tinha mais esperança que ela for se apresentar bem. Eu lembro que antes da Vianela a gente estava fazendo comentários aqui de quem ia, quem não ia, quem não ia chegar, quem não ia chegar. Eu cheguei a comentar que olha, a República Dominicana é bem forte. Se der sorte no cruzamento aqui, se pegar um jogo bom ali, ela passa, passa, pode até chegar numa semifinal. E passou bem longe numa semifinal. Os jogos foram bem ruins. Vai, Rafa. Arrasa. Deixa eu ler a mensagem do Matt. Minha Penha agora no Minas. É melhor que as ponteiras turcas todas juntas? Falei, tô leve. Ah, é, faltou descer o pau na Turquia. Esqueci. A Penha passa o rodo em qualquer ponteira da Turquia. Não a Brailinha, gente. A Dineire, a menina lá, Bonita, como é o nome da Bonita lá da Turquia? A Gunis. A Gunis é só beleza. A Gunis é só beleza. Comparado a Dineire, a Dineire é muito mais jogadora do que ela. Eu acho. Mas ela joga bem. Eu tô mais tirando onda. A Gunis joga bem. Mas a Dineire, pra mim, muito mais decisiva e com muito mais potencial. O Gunis gosta do Instagram, só. Então. Bom, a gente tá falando aqui de Turquia, República Dominicana, misturando os assuntos. São duas seleções que estão na mesma chave no Campeonato Mundial. Eu não sei se vocês acompanharam uma live que a gente fez com o Marcos Kiviek. Aliás, ele sempre nos recebe muito bem, né, quando a gente faz o convite pra ele participar aqui do nosso programa. Antes da ligação, Liga das Nações, a gente o recebeu aqui no nosso programa. E ele falou que eles não treinaram por causa de chuva. Então, goteiras no ginásio. Então, vocês imaginam aí como que é uma estrutura de voleibol dentro da República Dominicana. Diga, Rafa. Assim, tem um dia que a gente ficamos aqui conversando, né, quase meia-noite. e eu estava explicando a ele o que a minha visão sobre a República Dominicana. Eu acho a República Dominicana uma seleção boa pra estrutura que tem, né, e porque muitas delas não jogam num nível internacional assim, só as titulares e, tipo, a reserva maioria é de lá. E a República Dominicana, Colômbia, Cuba, Argentina, a gente sabe que o campeonato local não é tão forte quanto o do Brasil. Hoje, a gente diz que o campeonato, a Superliga Nacional, ela está entre as três melhores do mundo, né, ali com Turquia e Itália, que são as duas mais caras, né, a nível mundial. Então, assim, o que ele faz, o que o Marcos Kivak faz é de se aplaudir, porque República Dominicana acho que não tem nem estrutura de Cuba na década de 90, e nem tem jogadoras daquele nível, né, a Superliga não tem nem jogadoras de nível de Cuba ali, dos anos 2000, né, eu estava até assistindo ontem, Brasil e Cuba no PAN de 2007, gente, muitas jogadoras da República Dominicana não tem o nível que aquela Cuba de 2007 tinha. Ah, aquela Cuba de 2007 ali ninguém tinha nível para ela, não, o Brasil não é nossa, viu, porque a bicha era o matadora. Pois é. Agora sim, ó, a gente vê a República Dominicana agora com jogadoras assim, assim, boas, mas, pô, tem Bethânia de La Cruz, Vanessa, como é o nome daquela outra jogadora, uma magrinha, que usava cabelo curtinho, Dominicana? Peralta? Não. Ela é tipo Mireia, quase o nível da Mireia, aquela mulher, como é o nome dela, gente? Ajuda, meu povo, vai do chat, bota o nome dela, que ela foi um pouco antes da Bethânia de La Cruz. Mambrou não. Ah, o sonho da Mambrou, né? Bom, enquanto o júri lembra, deixa eu responder ao Luiz Neto, ele pergunta, tirando o vôlei, a Turquia faz bem mais alguma coisa. Luiz, você não conhece as novelas turcas? Fazem sucesso no mundo inteiro. Turismo, Istambul é uma das cidades mais visitadas do mundo, Cappadocia. A Turquia é importante. Pergunta da Wanda. A Wanda sabe muito bem da Turquia. Mas, meninos, o pessoal tá falando a Cabral, mas a Cabral... Cabral? Cabral é essa daí mesmo. Milagros Cabral jogava muito. Procura aí, meu povo, procura aí no YouTube, vocês são tudo da internet? Vocês estão com suas poc. Procura aí. Mas, Milagros Cabral era muito frito mesmo. Vamos concluir. Língua de Scott. É, pronto. Mas, assim, a Libro que ele levou pra Venel não era uma Libro nível Brenda Castilho, mas fez a função dela. Passou bem, defendeu bem. A Penha, que é um problema que eu vejo que a Penha tem, é... Ela tem problema de ser uma ponteira. Uma ponteira. Porque se você dizer, Penha, você vai jogar na rede de três, a sua função é passar e defender. Ela faz isso muito bem. Mas, se você dizer, você vai ter que atacar além disso, ela já sente. Aí, se você diz Penha, agora você vai ter que atacar e bloquear. Se você dizer Penha, você tem que passar, ela já sente o passo. Ela não consegue fazer a função completa que uma ponteira tem que fazer. Mas ela joga bem. Ela joga muito bem. Ela faz uma diferença. Tanto que, até falando com o Júlio, eu disse, quando Penha e Martínez entraram, e Penha tinha ali só que mais espaço e defender que roda a bola, o time foi outro. Galha começou a virar bola. Enfim. A Gineiri, que foi uma jogadora que cresceu muito quando a irmã se machucou no praia, foi a mesma central. Batia a bola à frente, atrás, China. Se brincasse, se botasse ela até para bater pai, porque ela rodava. E estava bloqueando, e estava sacando. E a Gineiri não era essa jogadora. A Gineiri chegou no praia mais para ser banco, e tentar evoluir com o tempo do que para ser titular. E cresceu muito como titular, cresceu jogando dentro de quadro aqui no Brasil. Então, assim, isso faz uma diferença. Mas é aquilo. Se a gente for querer uma República Dominicana para jogar mesmo nível de Brasil, Holanda, Alemanha, Bélgica, até Bélgica, que só tem Revolt, joga um pouquinho melhor. Mas porque tem uma estrutura melhor que a República Dominicana. Aí, daqui a pouco, a República Dominicana vira uma curva dos anos 90 e diz, ai, meu Deus, a gente não vai conseguir vencer. A gente não... Sabe? Então, vamos alelar também, vamos agradecer elas não terem chegado nesse nível. Porque hoje a gente tem muita seleção à frente da gente, a gente chega. Amanhã elas podem chegar, e depois outras seleções vão chegar. A gente também não tem que estar dando pitaco muito na casa dos outros. se eles encontrarem uma levantadora nova, um novo talento que pode surgir, porque daquele país está vindo jogadora boa há muito tempo. Encontrarem uma levantadora nova, uma outra jogadora de um pouco mais de destaque, fica um time muito forte, que o time ainda é muito novo. A média de idade, assim, a... Acho que é 25 porque tem algumas mais longas, mas tem... Daqui a pouco chegam os 22, 23 anos. Ô, Vanessa, uma coisa que eu fico pensando, né, que talvez... Até pra você perguntar pro Kaká, que a gente fala muito de investimento, né? Mas, por exemplo, a Turquia investe muito, e se a gente for comparar com a Colômbia, com a República Dominicana, não consegue achar talentos, por exemplo, não tem uma Amanda Cuneo ali na Turquia. Talvez se tivesse uma ponteira do nível da Amanda Cuneo, talvez a Turquia até conseguiria mais, ou nível da Penha. E a gente vê Cuba, por exemplo, por mais que os jogadores não estavam mais ali podendo jogar na seleção, a gente vê que Cuba consegue, parece, né, muitos talentos, né? Mesmo depois daquela grande geração que foi Leal, Juan Torena, Leão, porque na verdade ele não é dessa geração, né? Porque na verdade ele começou muito novo, né? Só que assim, aí teve o Leão, aí depois agora tem o Lopes, tem o Elian, tem esses jogadores novos, e a gente vê que, assim, o investimento, se a gente for pegar de Cuba, não é mesmo de outras seleções grandes, né? E continua aparecendo esses grandes talentos, né? Surgindo, assim, até no feminino, às vezes a gente vê falando sobre algumas jogadoras novas cubanas, e a gente fica se perguntando, né? Por que lugares com tanto investimento não conseguem, né, revelar esses talentos, e lugares, por exemplo, como Cuba, como República Dominicana, e até como a Colômbia, que não tem esse recurso, consegue, né? Até onde esse investimento, assim, é fato para um progredorante, assim, para revelar os talentos, sabe? Porque se a gente fosse pensar, a gente imaginaria muito mais, surgir uma, muitas jogadoras talentosas ali na Turquia, né? Devido ao investimento, que a gente sabe que é milhões e milhões, do que em lugares assim, né? Como China, ou como Cuba, como República Dominicana, como Colômbia. Então, às vezes, a gente fica, eu fico pensando nisso, né? Nessa questão do investimento, e nessa questão do talento dessas jogadoras, né? Como é que, como é que a gente mede isso, né? Como é que a gente pensa, assim, na questão, porque a gente poderia imaginar que não sugerir, poderia surgir, né? Por exemplo, já que não está tendo investimento. É, talvez tenha uma relação, mas eu vou perguntar isso para o Kaká Bizok, talvez tenha uma relação com o fato de a Turquia trazer muita estrangeira, né? Então, as próprias turcas acabam não tendo tanto espaço lá no voleibol turco. Diga, Júlio. Eu já vou para um lado mais, não é cultural, é cultural e econômico. Porque, assim, um país do tamanho do Brasil era para revelar ótimos esportistas em todas as áreas. Mas, assim, o que acontece em Cuba, o que talvez aconteça na República Dominicana também, eu não sei, eu não sei muita, eu não sei quase, eu não sei nada da situação econômica da República Dominicana. Mas, se você compara qualquer lugar do mundo, tirando a Coreia do Norte com Cuba, você sabe que a economia cubana está no fundo do poço. E o caminho de ser atleta a representar o país por muitas décadas era o único caminho que essas pessoas tinham para conseguir alguma coisa para a família, para ele. Era a única forma, porque você não tem a liberdade de sair de Cuba para passear na Europa, para passear, você não tem nem dinheiro e a liberdade é um pouco ceifada. E é o que acontece um pouco com a gente no futebol, porque muitos dos talentos do futebol, a grande esmagadora maioria, vem de cenários em que a população é muito pobre, vê no futebol uma chance de alavancar a vida da família toda, e muitos meninos se dedicam. Ainda as escolinhas de futebol no Brasil ainda são... Tem milhões de meninos jogando futebol. Então fica bem mais fácil você garimpar um talento. E no caso de Cuba, é assim, ou você vira atleta aqui e tenta se representar ao país e aí o país vai te ajudar, ou você pode ir para a faculdade, virar médico e no final você tem que trabalhar num hotel para ganhar 10 dólares por mês. Eu acho que é muito isso na questão de Cuba. Eu acho que é isso. É a oportunidade disponível para... E Cuba sempre, devido ao comunismo, sempre a forma de expandir, espalhar e alavancar o comunismo era através do esporte, da força esportiva. Isso foi muito bem feito, foi muito bem usado na União Soviética. A China também já vem fazendo isso há décadas. E Cuba, como um país que a União Soviética representava aqui vizinho dos Estados Unidos, era isso, era o esporte, o poder, a supremacia que poderia rivalizar com os países não comunistas do resto do mundo. Eu acho que é isso, é a única oportunidade que eles têm. e é através do esporte lá em Cuba. É, o Vitor, eu falo até sobre isso, porque em países mais pobres, a ascensão pelo esporte é mais forte. E tem também uma coisa assim, o Rony até falou, que a questão de jogadores de Cuba que são, como é que pode dizer, ídolos, que podem ser vistos como principais ídolos. o masculino tem o Juan Torena, vice-campeão olímpico, tem o Simón, que é multicampeão pela Itália, apesar de não ter título por Cuba. Tem também o Leal, que se naturalizou, mas que é extremamente conhecido no vôleibol, todo mundo quer ter ele. Tem o Leal, que são jogadores de Cuba, que são respeitados no mundo do vôlei, e que são, como é que eu posso dizer, mesmo não tendo grandes títulos pela seleção. E aí você vai para o feminino, ainda vem da década de 90, Regla Torres, Mireia, é muito... Mas a pergunta do Romário também tem relação, porque, por exemplo, numa Colômbia, que não tem tradição nenhuma no vôlei, mal investe em ligas locais, porque sai uma Amanda Coneu e a Turquia não consegue produzir jogadoras nesse nível. É isso, né? Foi essa a pergunta, não foi, Romário? Não, eu estou só relatando aqui o que o Júlio estava dizendo, a questão do porquê Cuba, e eu estou trazendo aqui. É, porque Cuba também, no passado, tinha uma política esportiva muito forte. Era uma das bandeiras do governo cubano, uma das formas de mostrar para o mundo que eles eram bons, superiores. Pois é. Porque a pergunta do Romário, a gente não precisa nem em Colômbia, é a Argentina mesmo. A Argentina é bronze, tem dois bronze olímpicos, está aí vindo com a garotada nova na própria seleção masculina, uma garotada aí, meninos novos, meninos altos, potentes, como o próprio Armão Morel, que em qualquer seleção de menos potência, ou potência igual, seria titular, com o Vicentinho, mas que está na Argentina, que é a Argentina e que vai ter que esperar um palácio sair, vai ter que esperar um ponte sair, vai ter que ir para uma liga nacional mais forte para pegar entrosamento. Mas o que é a Turquia no masculino? Não é nada. E eu acho que não vou dizer o mesmo investimento, mas a mesma estrutura que o feminino tem, o masculino tem. Só que o feminino acendeu antes, porque já havia mais tempo nessa pegada de seleção. Na Turquia, na verdade, o investimento mesmo é no feminino. Eles investem mais no feminino do que no masculino. Meninos, estamos chegando ao fim aqui do nosso programa, já está bem estourado de tempo. Deixa eu saber a mensagem aqui da Liv, Liv Junqueira. Uma mãe de jogador da base de vôlei ano passado comentou no Face da CBV, dentre vários comentários críticos na seleção, que muitos na base nem tinham dinheiro para transporte ou comprar tênis. A gente trouxe aqui há uns dois anos, não sei se vocês acompanharam no nosso canal, histórias inspiradoras de jogadores de vôlei. Trouxemos o Alan falando a história dele, Tandara, Regis, vários jogadores que a gente vê hoje em alto rendimento, brilhando, mundo afora. Eles contaram como eles começaram. Quase todos, viu Liv? Quase todos, Tandara, o próprio Paulão, campeão olímpico em Barcelona, todos com dificuldades em relação ao transporte, em relação a comprar tênis. O Paulão comentou que um técnico dele que comprou o tênis para ele, o Alan ia andando da casa dele até o treino porque não tinha dinheiro para o transporte, Regis também, mesma situação, Tandara. Então, é algo comum, assim, acho que existe um padrão aí dentro dos jogadores de vôleibol que ascenderam na profissão de terem passado por muitas dificuldades no início. Meninos, vamos para... Acho que até Mário tem história dessa, quando ela jogou no Rio de Janeiro. A Mário jogava, treinava com o tênis, acho que furado, rasgado, e aí a Sheila chegou e deu um tênis a ela. Assim, tem muitas jogadoras que passam por isso mesmo. Bom, meninos, vamos chegar aqui, estamos chegando ao final do nosso programa, queria muito agradecer Rafa, Romário e Júlio, por vocês terem estado aqui com a gente. Vamos às considerações sinais, começando por você, Romário. Então, Vanessa, só não sei se alguém entendeu errado, não é que tinha alguém comentando no chat que não tinha sentido, mas não estou falando que países que não são ricos não podem ter esses talentos. Eu falei que eu fico curioso porque em países que não têm tanto investimento conseguem revelar tantos talentos e já países que investem tanto não conseguem, que é aí que mostra que não é só investimento, se é questão cultural, se é questão física, assim, porque a gente não vai ficar analisando a estrutura corporal de cada um desses países, mas o que me deixa curioso é nessa questão, como alguns países conseguem ter uma safra, conseguir ter essas joias aparecer essas joias e outros mesmo com investimento tão grande não conseguem, porque a China, por exemplo, a gente fala que a China tem bilhões, mas também, se a gente for olhar, tem peças boas, mas também não são 300 jogadoras todas do mesmo nível, e a gente sabe que o investimento lá é muito grande, o vôlei lá é um esporte muito importante e tem uma população muito grande, então o que me deixa curioso é nessa questão de saber se tem algum fator que determina ou não, mas talvez o Cacá saiba de alguma coisa, enquanto isso, a gente torce para que na base aqui do Brasil continue tendo investimento, que os meninos estão jogando Copa Pan, Copa Pan o nome, não, Copa Pan, não é a nossa, é a Copa Pan, então a gente espera que a base do Brasil continue tendo investimentos para a gente achar essas joias também, e o pessoal que estiver assistindo, calma, viu, que eu já estava vendo gente falando que os meninos não vão ter futuro, sendo que, pelo amor de Deus, é a base, os meninos ali com 18 anos, bora ter paciência e torcei. Já não estavam enterrando a carreira da Ana Cristina, falando que ela é uma eterna promessa, a menina tem 18 anos, mas o Mário? Eu li que falaram assim, que o Arthur Bento não tem futuro, porque ele não estava atacando forte, assim, sabe, uma coisa assim, sem sentido nenhum, todo mundo que acompanha o vôlei sabe que o menino tem um super potencial, a gente vê o Minas, né, tratando o menino com tanto carinho, aí uma pessoa assim, chega e fala que o menino não tem futuro por causa de uma Copa Pan que a CBV levou o time para pegar a rodagem. Pois é, Romário, mas a gente faz, você fez a pergunta aí sobre o vôleibol, a gente faz, sabe, uma pergunta para vocês, baianos, por que que sai tanto, tanto, tanto cantor bom daí, né, a gente não entende por que que a Bahia, a Bahia revela Maria Bethânia, Caetano, Daniela Mercury, Ivete, que nem dizia o Faustão, ele falava que a Bahia era uma gravadora, né, acho que era isso que ele falava, que a Bahia não era o Estado, era uma gravadora, a gente também se pergunta por que que na Bahia vem tanta gente boa, eu lembro que os jornalistas europeus que cobrem futebol, eles falavam, por que que na América do Sul tem tanto jogador habilidoso, né, também tem essa questão, o futebol, quando a gente vê Brasil e Argentina, os jogadores são bem habilidosos e lá na Europa às vezes eles são um pouco mais duros. Júlio, obrigada, obrigada, volte sempre, Júlio chegou um pouquinho atrasada, mas há tempo de pegar o debate sobre Drusilla ainda, falamos bastante hoje, obrigada, viu Júlio. Essa Copa Pan aí, é um campeonato novo, Vanessa? Porque geralmente o Brasil não enfrenta muito. É uma Copa que está esvaziada, porque as seleções estão preocupadas com o Campeonato Mundial, né, o Brasil não mandou time adulto. Não, eu sei, mas eu não me recordo desse Campeonato Brasil participando desse campeonato recentemente. Participou em 2018 que a Dani Lins, ou foi a Dani Lins, a Thaisa, a Claudinha, acho que foi a competição que a Claudinha foi, em 2018. Essa Copa Pan-Americana antigamente dava vaga para o Grand Prix, vocês lembram? Eles quiseram, eles quiseram fazer com que ela tivesse alguma relevância. Pois é, mas é organizada pela Norseca, né? É, tem aquela população doida. Estados Unidos. É, deixa eu só trazer aqui o Tiago falar a mesma coisa do Ceará, porque tem tanto humorista bom. Pois é, é curioso isso, né, porque numa determinada região do país ou do mundo sai tanta gente boa em uma determinada área. Na Bahia, é porque a Rádio Dendê. No Ceará, porque é a cabeça grande dos cearenses. E eu falo isso no pai do Ceará. Ô, Júlio! Meu pai é cearense, tem a cama, eu tenho família no Ceará. E a gente, e o povo do Ceará sabe que todo mundo tem a cabeça grande, por isso que é todo mundo mais esperto e mais engraçado. Vanessa fica louca, Vanessa. Calma, Vanessa. Calma. Ah, pois, olha, pois é, o pessoal acabando com a carreira dos meninos aí, meninos do Sub-21. Calma, meu povo, a experiência, estão ganhando rodagem internacional. Senão daqui a pouco vocês vão dizer que o menino não pode jogar na seleção porque nunca jogaram fora. O que eu queria dizer mais? e uma boa noite para todo mundo. Vamos... Como é que foi o jogo do Osasco quando estava até ontem? Eu não vi esse jogo. E aí, Vanessa? Seu time, bocou? Durou cinco sets. Foi um amistoso. O Osasco venceu por quatro a um, mas os times acordaram jogar cinco sets. Ah, que massa. Estava lotado? Foi no Liberate? Não, só tinha... Tinha um... A arquibancada que eles disponibilizaram foi a VIP, né? Para os sócios torcedores. Só entrou que era sócio torcedor. Hum... Interessante. Legal. É bacaninha. Boa noite, meu povo. Obrigada, Júlio. Um beijo para você. Obrigada, Rafa. Volte sempre. Bom, boa noite a todos. Eu vim aqui, né? Tentei entrar na outra live, acho que foi quinta-feira, para parabenizar o Rede Coca por ter conseguido a vaga na Superliga ano que vem. meio da forma que foi, né? Mas vai estar, vai ser um time cearense que vai estar representado e vai estar jogando. Enfim, não sei como vai ser a questão do clube, porque ano passado eles jogaram um time amador. A janela já está bem corrida, né? Então, não sei como é que eles vão montar, se eles vão usar a mesma estrutura do ano passado, de chamar só jogadores daqui do Ceará formados no Cuca para competir ou se eles vão tentar trazer um ou outro jogador. E é isso. E é ter paciência com esses meninos, com esses meninos e pronto. A gente criticou tanto o Adriano agora na VNL, qual era a experiência internacional que o Adriano tinha? Nenhuma. Só tinha a experiência de Superliga. Então, vamos ter paciência que quando esses meninos chegarem na seleção, eles já vão saber o nível internacional, já vão estar adaptados ao clube. vai dar muito mais futuro do que o que a gente está vendo hoje. Beleza. Obrigada. Obrigada, meninos. Obrigada a você do chat. Obrigada a você que esteve com a gente aí do outro lado da tela. Amanhã a gente volta oito da noite para falar mais sobre vôleibol. Um beijo, se cuidem e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.